A gente já consegue discutir política em qualquer ambiente. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai ter essa facilidade. Mas, pouco a pouco, esse assunto vai se solidificando e a gente vai tendo condições. Até os eventos que são promovidos são bem mais pautados por uma qualidade de audiência cada vez maior. Danilo, Danilo, que está nesse processo há décadas. Eu entrei no meio dessa confusão, não tantas décadas, mas que está envolvido nisso há tanto tempo, sabe? Com toda certeza que, cada vez mais, o amadurecimento permite a qualidade até das críticas, discussões e perguntas que são formuladas. As perguntas são cada vez melhores, cada vez mais difíceis. E eu ainda bem que eu vou sair antes que todo mundo pergunte. Uma pena que eu não vou ouvir os meus colegas de mesa. Mas, com certeza, eu sei que as perguntas que virão são perguntas cada vez mais qualificadas. Eu não vou pontuar aqui os elementos dos projetos, até porque pode ser que mude tudo. A Câmara fez o papel dela e o Claudio pode falar com propriedade. Mas, com certeza, o Senado vai exercer essa revisão, seja ela qual for. E lembrando que há um sentimento dos senadores também de se incomodarem muito com essa questão muito tradicional de que a Câmara inicia alguma coisa e o Senado fica ali só para carimbar. Manda carimba e joga para o presidente, sem fazer alterações. O Senado ficou muito incomodado na época do Marco Silva e da internet. Houve uma pressão até mesmo para não se aprovar o Marco Silva e da internet na época, porque queriam que o Senado apenas carimbasse e mandasse para a sanção. E foi o que aconteceu. Mas não foi sem choro, tá? O Senado chorou muito, muitos ali choraram muito, porque queriam... Houve mais de 40 emendas que foram apresentadas e isso num ambiente de diálogo muito preliminário. Se tivesse mais tempo, teria mais emendas e mais discussão. Mas é isso. Eu não sei quanto tempo eu gastei, estou sem controle, mas, enfim, vou encerrar por aqui, até porque eu preciso sair também pelas minhas desculpas. Vou dar aula agora e não vou poder acompanhar a mesa até o final. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Até você falou em décadas, só por curiosidade. Não, não tem a ver comigo, não. Por curiosidade, eu vou ver alguns arquivos. Um projeto de lei sobre proteção de dados foi apresentado em 1980 na Câmara dos Deputados. A deputada Cristina Tavares é Pernambuco. Não sei qual o contexto. Sei que não foi aprovado, realmente. Mas esse foi o novo primeiro projeto do Brasil. Passo agora para o representante, o consultor legislativo da Câmara, Cláudio Nazareno. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Só um pequeno esclarecimento. Nós somos consultores legislativos funcionários públicos. Atuamos de uma maneira imparcial, institucional, assessoramento institucional que a gente dá aos deputados. E, nesse caso, coube a mim, caiu a mim, a consultoria, a assessora, o deputado Orlando Sivar, eu e mais um time. Éramos cada um na sua especialidade. Mas, enfim. Projeto na Câmara, realmente, a gente está lidando com isso desde 2012. Acho que o primeiro documento produzido pela consultoria, acho que foi no ano anterior, 2011. Então, assim, realmente, a discussão está bem madura. Lá na Câmara, né? Foram 11, depois que foi feita a comissão especial para tratar especificamente do tema, tem mais um projeto ali da Nilce, tem que mudar a apresentação, tem o projeto do João dele. Também estava lá. Meia culpa. Muito pontual ele, mas não pode esquecer do ano. Lá foram feitas 11 audiências públicas, um seminário internacional, um seminário em conjunto e teve mais um seminário que eu não lembro agora. Foram ouvidas aproximadamente 120 pessoas. Depois disso, o substitutivo foi circulado extraoficialmente pelo deputado Orlando Silva a um conjunto de interlocutores e, após essa primeira apresentação desse primeiro substitutivo, que ele mesmo chamou de versão para trabalho, os interlocutores chegaram a contribuir com mais 25 versões de substitutivo. Então, entre o projeto original que veio do executivo, a apresentação da primeira versão para trabalho e a versão que foi aprovada naquela... Foi terça ou quarta? Terça. Na terça-feira fatídica, deve ter tido aproximadamente 50 versões de substitutivo. Então, assim, realmente tudo já foi bem discutido e é mais uma questão de decisão política mesmo. Se quer ir para o lado A ou quer ir para o lado B, basicamente é isso. Todas as cartas já foram colocadas, todo mundo já sabe o que todo mundo quer. Então, é uma questão de bater o martelo mesmo. Bom, o projeto, ele tem... Eu acho que ele tem 13 grandes eixos, né? Não, aplica bem. O Danilo já explicou bem, bem rapidamente, eu também não vou me enlongar, porque o projeto acabou ficando com aproximadamente 250 dispositivos, 65 artigos. Então, as mesmas pessoas que pediam para que a lei fosse principiológica deram contribuições bastante detalhadas que estavam longe de serem principiológicas, né? Porque aqui no Brasil a gente nunca sabe como é que uma lei vai ser aplicada, né? Aquela velha desculpa de que eu quero que seja principiológico, mas depois eu tenho medo de quem vem, aquela coisa toda. Então, a gente avançou bastante incorporando princípios novos ao tratamento, né? A lei tem 10 princípios fundamentais, e aí eu acho que esse é o ponto mais importante para o cidadão, né? Os 10 princípios fundamentais que embasam o tratamento de dados é que tem que ser sempre analisados em conjunto, né? Quais são esses 10 princípios naquela slide do Danilo, né? A finalidade, por que ele está tratando aqueles dados, né? Por que ele está coletando? Ele precisa coletar essa quantidade enorme de dados para fazer aquele tratamento daquele dado, né? São 10 princípios, o risco, né? A prestação de contas, tudo isso daí. Então, o fundamental é isso daí. Então, se houver uma agência reguladora, o ente, a autoridade chanceladora, ou se for a justiça, ou quem for, ela vai ter que olhar esses 10 princípios, né? E só pesar entre eles e ver se aquele tratamento ali está de acordo ou não. Então, esse eu acho que é o fundamental para o cidadão. O cidadão tem que saber que ele tem esses princípios que têm que ser seguidos pelos tratadores de dados, né? Os agentes do mercado e o poder público. Ele tem que seguir esses 10 princípios, todos ao mesmo tempo. Não pode nem puxar a sardinha para um lado nem para o outro. Outra coisa que o projeto fez, incorporou bastante, foi os direitos aos usuários, no caso, os titulares dos dados, né? O cidadão. Ele tem... São exatamente nove direitos básicos, né? Que ele tem o direito à informação, direito à correção, direito à eliminação, esse tipo de direitos bem claros. Ele faz uma diferenciação de consentimentos entre o que seriam dados gerais e dados sensíveis. Os dados sensíveis, ele precisa ter um consentimento com uma camada mais protetiva do que um dado geral. Ele precisa ter um consentimento específico para uma determinada... É uma atividade específica, né? Ele é avançado... Ele detalhou mais o que seria o legítimo interesse das empresas ou do poder público, né? O tratamento do legítimo interesse é aquele que, apesar de ele não ter um consentimento direto do usuário, o tratador do dado, né? Que é o responsável no projeto, chama-se responsável, né? A empresa ou a entidade pública responsável pelo tratamento dos dados, ela pode alegar um legítimo interesse que ele precisa tratar esses dados para fazer alguma coisa. Era um conceito muito vago, a Câmara fechou um pouco mais, né? Agora, ele precisa atender a uma... a um benefício... a uma legítima expectativa do consumidor e um benefício mais concreto, né? Ele avança também... Bom, ele avançou, digamos assim, uma volta na frente com relação à criação da autoridade, né? Os parlamentares verificaram que o projeto, realmente, para que haja uma efetiva fiscalização do setor, precisa ter alguém tomando conta desse setor, né? Então, os parlamentares decidiram colocar um órgão competente nominar esse órgão na figura de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ele tem três pontos que eu considero fortes, fortes no sentido de ação regulatória forte, que é a proteção a dados de crianças, a proteção a dados de saúde e a proteção a dados sensíveis. A dados de criança, a Câmara avançou no sentido de que tem que se coletar ao mínimo necessário dados de criança, ou seja, não se pode considerar igualmente o dado de uma criança de um dado de um adulto. Então, quando for coletado dados de criança, ele tem que ser usado uma vez, preferentemente, sem guarda, ou com autorização dos pais responsáveis. Então, basicamente, dados de criança, essa é a premissa, a ideia é que criança possa usar a internet, mas, de preferência, que não sejam coletados dados dela. Com relação aos dados sensíveis, foi colocado um dispositivo de que comunicação comercial poderá ser objeto de regulamentação da doente responsável. E, com relação aos dados de saúde, foi colocada uma vedação expressa para a comercialização de dados, para fins de comercialização. Basicamente, era isso. Só lá no plenário, para quem gosta desses detalhes, a gente ficou sabendo... A agenda legislativa é uma coisa muito, digamos assim, incomum. E muitas coisas estão na baila, na agenda legislativa. Os deputados estão tratando os sete assuntos ao mesmo tempo, e isso vezes 500, sete vezes 500, 35 mil assuntos. O presidente da Câmara, por sua vez, ele também tem lá seus vários assuntos. Então, o que é mais difícil na Câmara? Escrever um projeto de lei? Apresentar um projeto de lei? Não, claro que é aprovar. Só que, para aprovar um projeto de lei, o mais difícil ainda é ter acesso ao plenário. E a janela ao plenário é cada vez menor. Cada vez menor. São cada vez mais assuntos que são trazidos. E a agenda, a janela disponível se resume basicamente à quarta-feira. Então, eu só quero finalizar aqui para dizer que a gente só ficou sabendo que ia ser votado mesmo. Quarta-feira, às 17h30. Terça, desculpe. Terça-feira, às 17h30. É, é isso. É porque foi feriado. Às 17h30. Só isso. Obrigado. Obrigado, claro. Para a gente ter tempo, para as perguntas passam imediatamente para a Ana Paula Biala. Obrigada, Danilo, pela palavra. E obrigada ao CAF pelo convite. Eu venho trabalhado e acompanhando esse processo, conduzindo a discussão em uma série de associações de indústria, representando geralmente o setor de tecnologia. Então, a minha visão é bastante setorial nesse sentido. Não vou falar do processo todo, já que a gente teve a visão dos dois, mas um pouco a visão a respeito do que está na mesa. Em termos da provocação do próprio título deste painel, chegou a hora da gente ter uma lei de proteção de dados? Chegou e provavelmente já passou. O documento que a gente tem aprovado na Câmara é a melhor versão de uma lei de proteção de dados que o setor de tecnologia poderia desejar? Certamente não. Talvez seja o possível. E se a gente ficar procurando melhor, a gente talvez acabe numa situação onde a gente acabe perdendo grande parte do amadurecimento institucional que se teve. Mas uma das grandes críticas que eu faço, e eu até falei isso num painel a semana passada, onde o moderador depois me tirou o microfone. Então, vou pedir para o Danilo não fazer isso para poder terminar de cumprir meu raciocínio. Ele dá oito minutos de microfone. Mas a questão é a seguinte, essa discussão toda vem muito inspirada na referência que se tem da GDPR e a referência que se tem em cima do modelo europeu. E a Europa, ela não é a região do mundo onde tradicionalmente o setor de tecnologia se desenvolve. A Europa, ela tem uma abordagem bastante intervencionista, bastante focada nos direitos individuais e peca ao procurar balancear os direitos individuais e os estímulos indutores à inovação. Então, de maneira geral, acho que nós conseguimos, no documento que foi aprovado na Câmara, alguns avanços importantes e diria que em pontos fundamentais nós temos um documento muito melhor do que a GDPR, muito mais maduro e muito mais convidativo do setor de tecnologia e do setor de negócios. Mas, ainda assim, algumas reflexões a gente não conseguiu incorporar nesse processo como um todo. Hoje em dia, quando a gente olha a economia digital, se fala muito a respeito da economia baseada em dados. Inúmeros modelos de negócios que não trabalham com coisas físicas, com coisas tangíveis, mas trabalham com a inteligência que é gerada naquele trabalho de dados, com uma coleta de dados cada vez mais crescente. Hoje, na diretiva europeia e mesmo na versão que nós temos do projeto da Câmara, existem ainda alguns limitadores bastante grandes. A diretiva europeia e o documento da Câmara, eles são bastante binários. Ou o dado é pessoal, ou o dado é anônimo. O dado anônimo é aquele que nunca pode chegar a identificar o indivíduo. O dado pessoal é aquele que identifica ou tem o potencial de identificar o indivíduo. E aquela situação onde eu tenho uma base de dados, onde eu preciso usar aqueles dados, mas eu não preciso necessariamente identificar as pessoas individualmente. Eu preciso identificar grupos. Então, eu preciso saber que aquele é um conjunto de dados relacionados a homens na faixa etária entre 50 e 60, com uma altura acima de 1,80m. Se eu colocar algum tipo de barulho ou algum ruído, que a gente chama, nessa base de dado, para distorcer o dado, se ele for pinçado e usado individualmente, mas que não prejudique a minha análise como um todo, será que eu realmente preciso que a lei proteja aquele dado, como se aquele dado pessoal fosse? Se alguém pinçar aquele dado e utilizar aquele dado sem trazer nenhum tipo de dano ao indivíduo, eu preciso ter uma necessidade de consentimento ou eu preciso ter um dos outros conceitos de bases legais de processamento? Ou será que eu poderia utilizar aquele dado num contexto de inovação, num contexto de desenvolvimento de um novo modelo de negócio, sem necessariamente estar preso a todas as amarras legais? Acho, como eu disse, que a gente conseguiu aprimorar as definições e conceitos que se tem na GDPR, trazendo um pouquinho de flexibilidade para esses conceitos, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade e talvez faça com que a legislação como um todo seja ultrapassada ou vire um obstáculo à inovação no futuro próximo. É lógico que se tivermos no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados uma entidade, uma agência técnica, robusta, que possa editar normativos e até se baseando nos princípios que o Cláudio bem pontuou, construir um histórico tanto normativo quanto interpretativo em termos de como aplicar aquilo, tanto melhor. Talvez a gente consiga se focar na estrutura principiológica da lei e conseguir fazer com que ela evolua ao longo do tempo. Isso me leva a uma consideração a respeito da importância de, de fato, se ter uma entidade que possa implementar os dispositivos da lei. essa entidade apareceu nos 45 do segundo tempo na Câmara. Existem inúmeras discussões a respeito da forma como ela aparece no projeto de lei, mas, do ponto de vista do setor privado, não há dúvida de que, para que essa lei, de fato, ela entre em vigor de uma maneira a ajudar a estruturação do setor, a garantir essa busca entre proteção do indivíduo e indução dos negócios e indução da inovação, que nós tenhamos uma entidade dedicada à implementação e à fiscalização da norma. Por fim, quando eu olho a lei de proteção de dados sobre a ótica da economia digital, propriamente dita, algo que sempre nos causa algum questionamento é a questão do livre fluxo de dados. Hoje em dia, não existe mais a economia digital brasileira, a economia digital americana, a economia digital europeia. Nós vivemos num mundo globalizado e, cada vez mais, o fluxo internacional de dados é algo absolutamente constante e crescente. Então, é fundamental que a lei consiga garantir esse fluxo contínuo de dados. E, talvez, neste particular, acho que nós fizemos inúmeras melhorias na GDPR, mas a gente ainda tem uma estrutura um pouquinho amarrada. Por que eu digo amarrada? Porque a gente tem uma regra de você poder transferir para outros países que tenham uma regra de adequação, além de utilização de cláusulas padrão e outras maneiras de você poder fazer transferência, mas você acaba a gente não consegue fugir daquele nosso vício um pouquinho burocrático de ter que pedir a aprovação dessa autoridade. Isso, do ponto de vista de grandes empresas, pode representar custo, pode representar alguma dificuldade, mas isso, a empresa consegue lidar com isso para conseguir atingir o patamar de compliance da lei. Quando a gente olha para o mundo de startup ou das pequenas empresas, que muitas vezes tem que, de fato, armazenar os seus dados fora do Brasil por uma questão de custo, porque o custo de armazenamento de dados é muito brasileiro, eu tenho uma startup aqui no Brasil, mas os dados dela estão em Miami, por exemplo. O custo para essa startup passar por um processo de validação de todas as suas práticas de transferência internacional de dados pode ser algo proibitivo. Então, a gente tem que tomar cuidado também na forma como, eventualmente, se implementem as regras para que a gente consiga ter uma lei de proteção de dados que tem um objetivo de fazer com que consigamos inserir o Brasil nessa realidade global da economia digital, mas que o façamos de maneira a garantir que essa inserção seja um trampolim também para as empresas que daqui saem para fazer negócios para fora e não que, de alguma maneira, isso acabe restringindo. mas volto a dizer como eu abri a minha fala, acho que são problemas que nós temos no projeto que poderia estar melhor, mas, como se fala, a política é sido possível, foi onde se conseguiu chegar com um nível de consenso razoável e acho que nesse caso aquela frase de que o ótimo é inimigo do bom casa perfeitamente. Obrigado, Ana Paula. Antes de passar mais, eu só queria fazer um registro que entramos numa nova era onde você pode dizer que o projeto brasileiro é melhor que o GDPR. Não se preocupe, passar mais só. Gente, boa tarde, prazer estar aqui, agradeço ao MBC, ao ITS, a ENAP, em nome do Google de estar aqui. Eu senti falta de alguns conceitos mais básicos no que foi dito antes, a gente falou muito de processo e procedimento, eu não sei se necessariamente todo mundo da plateia está a par do que exatamente está em jogo aqui quando a gente fala em regulação de dados, por que a lei de fato é tão ampla e por que isso é tão importante. Não, calma, eu não vou falar da legítima interesse ainda. O que acontece é o seguinte, leis gerais de proteção de dados como o modelo europeu e como a brasileira definem dados pessoais de uma maneira extremamente ampla. Dizem que é o dado que tanto identifica uma pessoa como o dado que possa identificar aquela pessoa. Então nós estamos falando de dados que não é só do seu RG, do seu CPF, do seu telefone, do seu nome completo, mas sim da sua navegação na internet, do endereço IP que você usa na sua conexão de dados aí que podem ser combinados e ligados e que chegam aí eventualmente a criar um perfil que leva a sua identificação. A doutrina chama isso de teoria do mosaico, dentro daquela ideia de que você olha para os quadradinhos muito próximos e você não vê uma diferenciação entre eles, conforme você vai se afastando, aquilo forma uma figura, forma um sinal, etc, etc. Ou seja, nós estamos falando de uma legislação que não é uma lei de defesa do consumidor apenas, não é uma lei que trata de internet apenas, mas é uma lei que vai chacoalhar o setor privado de um modo talvez tão duro como o Corte de Defesa do Consumidor chacoalhou. Nós estamos falando não apenas de pequenos requisitos de compliance, de empresas terem que olhar para a norma e dizer eu faço aqui dois, três documentos e isso já está ok, eu já posso fazer as minhas atividades. Uma lei geral de proteção de dados exige que as empresas atuem de modo a repensar tudo o que elas fazem na sua operação. Seja porque tem o conceito de privacy by design, aquela lógica de você na implementação de uma ferramenta, de uma melhoria num projeto de concepção de um produto ou de um serviço, você já tem que pensar em como que esses dados vão ser protegidos, como é que eles vão estar assegurados, a cultura interna de empresa e até hoje nos debates a gente se frustra com isso, quanta gente ainda usa o paradigma ah, mas os dados são públicos, eu posso usar os dados que são públicos e isso não existe. Num paradigma de proteção de dados, os dados tem natureza pessoal, ainda que divulgados publicamente, são situações que não se confundem. Então eu queria dar esses exemplos e colocar todo mundo nessa mesma página de início para a gente entender de que nós estamos falando. Não é só se vai aparecer o anúncio da sapataria A ou da loja B hora que você acessa o seu portal favorito. Não é se esses dados quando coletados vão continuar te perseguindo. Quando você clica no anúncio, então pelos próximos três meses ele não te abandona, senão que a tecnologia personal funciona muito bem nesse aspecto. Agora, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de cidades inteligentes, nós estamos falando de diagnóstico médico que compara imagens de múltiplos para pacientes por meio de inteligência artificial para viabilizar um diagnóstico mais preciso. Nós estamos falando de agricultura de precisão que mapeia lá o campo via drones e que tem dados que permitem a identificação de vários elementos daquela pessoa que é titular daquela propriedade rural. Estamos falando de N cenários que tem a ver com proteção de dados que vão muito além só daquilo que a gente imagina que é o dia a dia de você usar redes sociais, usar internet, etc, etc. Então, essa mudança de paradigma que mostra a importância e a dimensão que uma lei dessa tem. Não é à toa que, por exemplo, até observei isso aos 49 lá do segundo tempo quando um determinado parlamentar criticou o plenário aqui está elogiando a lei dizendo que ela vai colocar o Brasil na era da economia moderna. Então, por que uma vacácia o legis de 180 dias? Foi a crítica dele. E a resposta é muito simples porque se nem os europeus ousaram criar uma vacácia o legis menor migrando da diretiva de 95 para o GDPR e eles se autoconcederam dois anos para todo mundo poder se adaptar que dirá o Brasil que vai, na verdade, introduzir esse modelo europeu e vai, de certa maneira, começar a dar esse chacoalhão no setor privado e vai precisar de um tempo para todo mundo de fato se adequar. Eu tenho uma esperança como o eterno otimista que sou. Eu espero que uma vez que isso entre em vigor de fato as pessoas como as empresas comecem a se adaptar. Como brasileiro que sou, porém, imagino que no centésimo, 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 oitavo dia que as pessoas vão lembrar que a lei vai entrar em vigor depois daquele final de semana e vai ser aquele desespero porque aí vamos ver se a autoridade vai estar constituída, como é que vai estar em vigor. Então, isso de fato é um chacoalhão no setor privado de uma maneira geral e é por isso que é tão importante estar aí durante tanto tempo. E uma coisa que acho que é mais fácil de entender em proteção de dados quando a gente lembra da nossa perspectiva como cidadão, como usuário, como consumidor, como titular de informação é a noção de trade-offs, das trocas que a gente faz no dia a dia. Quem aqui que é de Brasília, por exemplo, está no Nota Legal? Incomoda vocês que o governo tem um cadastro razoavelmente completo e direto de o que vocês compraram, quanto gastaram, por onde passaram. Para alguns sim, para alguns não, existe um trade-off. Você tem uma vantagem de redução de imposto, etc, etc. Alguns lugares dão até prêmio, tem loteria, agora baseada nisso, tem uns modelos mais mirabolantes. É um trade-off quando você vai numa loja em troca de um cupom de desconto, você concede os seus dados pessoais e recebe a publicidade depois, sem dúvida. Tem gente que fala isso é inadmissível, tem gente que fala quantos cupons eu posso preencher, quer dizer, qual é o máximo de desconto que você pode me dar. Então, essa noção tem que estar presente para a gente evitar um problema de uma mão pesada, regulatória, e se imaginar que, de fato, a gente vai ter situações em que o Estado necessariamente sabe mais do que as pessoas querem. Então, preservar essas escolhas vai ser importante. E o mecanismo legal que está sendo utilizado aqui, acho que isso, eu fiquei extremamente feliz de ver que, mesmo que aos 49 pênaltis da prorrogação, coloque como quiser, foi inserida a autoridade de proteção de dados de volta no projeto, que me dá uma certa tranquilidade, porque agora a grande discussão vai ser o quão, vamos dizer assim, importantes vão ser as interpretações que vão ser dadas por essa autoridade, uma vez que a lei esteja em vigor. Na Europa, até pela questão do direito continental, existia, e continua existindo agora com outro nome, uma entidade chamada o Article 29 Working Party, que era a reunião das autoridades de proteção de dados de cada um dos países da União Europeia, que emitia o quê? guias interpretativos, orientações para o mercado, respondia a consultas, emitia opiniões não necessariamente vinculantes, mantendo liberações sobre como interpretar vários institutos da própria legislação europeia. Então, essa perspectiva que a gente tem é que, de fato, se essa autoridade de proteção de dados, como a Ana Paula mencionou, tiver um corpo técnico importante, souber trabalhar isso, for assessorada por esse conselho multidisciplinar que está sendo criado, um monte de stakeholder, eu acho que a gente pode ter bastante esperança de ter esse debate e essa continuidade desse debate que está maduro hoje em proteção de dados, acho que os dois lados, a gente não está mais naquele modelo, não vou nem citar o número do projeto em que o projeto definia dado pessoal como só o dado que claramente identificava alguém a propósito de fazer o que quiser com ele, quer dizer, para criar uma lei assim, não vamos nem criar, como do outro perspectiva que era, não, não pode fazer nada com dado sensível em hipótese nenhuma, nunca, porque, afinal de contas, coitado das pessoas, a impressão digital pode parar não sei aonde, quer dizer, então, acho que houve muita convergência, um avanço muito forte nesse diálogo e acho que o que se busca é isso. Agora, eu seria omisso, calma Daniel, eu seria omisso se eu não deixasse de falar que a regulação dura num primeiro momento assusta e gera consequências preocupantes. Basta vocês usarem, não precisa ser o meu empregador, pode ser o seu buscador favorito, vocês podem, basta pesquisar pela expressão GDPR, shutdown. vocês vão encontrar várias notícias, vários exemplos, vários cenários de empresas que olharam para o mercado europeu, olharam para a regulação europeia, viram que a multa era de 2% a 4% do faturamento global, viram que estavam sujeitos a uma série de requisitos e exigências e, na minha visão, erroneamente, optaram por simplesmente parar de oferecer serviços, parar de oferecer conteúdo para quem esteja acessando aquele determinado material, por exemplo, a partir da União Europeia. E percebam as mensagens erradas que isso traz. Primeiro, que a regulação é vista como dura demais, o que pode ser verdadeiro em alguns cenários, mas quem faz isso, de certa maneira, também está se autodeclarando incapaz de lidar com um sistema de proteção de dados mais rígido. Então, eu acho que aquilo que o Fabrício comentou, será que é melhor esperar um pouco para ver como vão ter as reações do GDPR, essas reações já estão acontecendo. E acho que eu, Danilo, o Fabrício, quem mais, a Ana Paula, quem mais, outros vários aqui presentes já participaram dessa mesa, acho que já está mesmo na hora, acho que ninguém mais aguenta voltar para as mesmas discussões sempre, a gente participa de uns debates que a pessoa fala não, mas vamos rediscutir o conceito de dado pessoal, vamos rediscutir o conceito de transferência, você fala, poxa, sério mesmo, onde você estava nos últimos 10 anos? Então, quase, então acho que a mensagem principal que eu queria passar com isso essencialmente é a seguinte, é um chacoalhão no setor privado, é um tremendo campo de estudo, o Brasil nunca teve essa tradição jurídica e é algo importante, a grande questão é saber, isso vai viabilizar negócios, isso vai deixar o mercado brasileiro mais maduro, isso eu não acho que ninguém com essa consciência e com honestidade intelectual é capaz de dizer hoje, a grande preocupação é, temos a lei, temos os seus princípios, temos a ideia de que as empresas de fato precisam se movimentar e levar muito mais a sério esse tema até por pena da penalidade, por medo da penalidade, mas aí eu boto muita esperança na autoridade de proteção de dados e nesse conselho que vai saber lidar com esses temas, olhando para o futuro e pensando em todos esses novos usos de dados que vão muito além do anúncio de sapato que a gente vê online. É isso, muito obrigado. Obrigado, Marcelo, somente para passar para as perguntas. O Marcel Proto falha, ele falou que as multas de GDPR vão de 2% a 4%, não, os limites vão ter até 2% ou até 4%, pode ser a 0%, 0%, 0%, 0%. A quantificação dosimetria não tem o mínimo, entendeu? Não, não, desculpa, é porque você é o formador de opinião e tem gente que a gente não conhece isso equivale a recrutar fogo no teatro quando você fala, tá? Três perguntas, por favor. Oi, Cláudio. Só um esclarecimento. Teve a discussão sobre as startups e o problema é que o processo democrático, quem pode mais, chora mais, é mais ouvido, né? Teve essa discussão e a discussão girava basicamente em torno dele. Traz o artigo 179 da Constituição Federal que fala que tem que ser dado tratamento diferencial para micro e pequena empresa. Para o âmbito da lei, sim ou não? Se a gente for falar em principiologia, não precisa, né? Na Constituição não precisa. Então, assim, a rigor, a autoridade competente vai poder retirar obrigações, vai poder eximir de obrigações, vai poder fazer tudo. Então, assim, é aquela dificuldade, né? De colocar tudo lá e de obter o consenso, né? E tal. Mas, assim, teve essa discussão lá na Câmara e ficou essa dúvida realmente e os parlamentares ficaram mais, digamos assim, se sentiram menos pressionados a incluir, uma vez que a pressão foi menor nesse sentido e ter a salvaguarda da Carta Magna. Obrigado, Cláudio. Perguntas? Deixa eu pegar o máximo de três, tá? Alguns que são, uma pergunta que são outra. Boa tarde, eu sou o Augusto Reino, do centro de planejamento. Prometo que essa é uma pergunta até mais simples hoje. Ontem estava no evento sobre meus assuntos, fez qualquer pergunta. nós já temos, enquanto não entra em vigor o B de Proteção de Dados Pessoais, o que nós temos sobre proteção de dados pessoais? Temos a Constituição, o artigo 5º, o inciso 10º, lá, Proteção e Intimidade Privada. Temos também o inciso 72, que é a Constituição do Web Data, que dá o direito ao acesso e à edificação dos dados. Temos, o que o professor mostrou nos seus slides, lá no marco do Senhor da Internet, o artigo 7º. E temos também a Lei de Acesso de Informação, o artigo 31, que trata brevemente sobre informações pessoais. Claramente, um consenso para todos, tanto é que isso é insuficiente do ponto de vista de regular proteção dos dados pessoais, tanto é que estamos aí com o BR já aprovado na Câmara e toda a satisfação. Entretanto, eu queria colocar essa questão em discussão do ponto de vista da facilidade dos cidadãos e empresas de encontrarem as leis em lugar só. Sempre existe até dessa termo legislativo de fazer uma consultação de leis e tudo, para encontrar tudo em lugar só. Foi levado em consideração essa questão de você ter uma discussão no BR, impressão dos dados pessoais e outras em vários outros lugares. Isso quer causar uma certa dificuldade e uma complexificação do ordenamento jurídico. Isso é um aspecto que o artigo 18 do BR também trata desses direitos de acesso e retificação aos dados que são essencialmente muito semelhantes ao que está no inciso 72 do artigo 15 da Constituição. E por que não há nenhuma interação nem menção nem regulamentação de um em relação ao outro? Por que são duas coisas independentes? Por que são tão diferentes? Pergunto para o Daniel e para o Jorge também. Obrigada. Eu fiz duas perguntas. Obrigada. Obrigada. Parabéns pelas exposições. A minha pergunta é sobre transferências internacionais, um ponto mencionado por vários palestrantes e que, de fato, eu acho que é um dos pontos mais sensíveis quando a gente pensa na economia global e na pretensão do Brasil fazer parte desses fluxos. O mecanismo mais tradicional, eu acho que é o primeiro que está lá indicado, é o mecanismo da adequação. Aposta de definir dados para países adequados. Do mesmo modo, segundo o parâmetro europeu, dados podem vir para cá caso o Brasil seja considerado adequado. Eu queria ouvir de vocês sobre a importância relativa ou não desse parâmetro face a outros como cláusulas contrativas globais, mecanismo de certificação e se, na opinião de vocês, os dois pés desde agora, o PNC 53, o PNC 530, são adequados e suficientes com relação ao estabelecimento de mecanismos que viabilizem transgredência internacional? Obrigado, minha última pergunta. queria perguntar sobre um pouco a capacidade da lei para se ajustar a novas tecnologias. Uma das coisas que se vem discutindo com o GDPR é a capacidade da lei para regular a proteção de dados pessoais com tecnologias não com Big Data, Artificial Intelligence, que vem um pouquinho mais longe, mas um pouquinho mais próximas distributed ledger technologies como o blockchain. Enquanto a lei foi desenada pensando, baseada no modelo mais de centralização dos dados e não de descentralização. Então, perguntei como vem o projeto a capacidade para se ajustar a essas novas tecnologias. Obrigado, vou pedir para todo mundo, todos os companheiros a mesma responder no bloco, começando pelo Cláudio. Bom, teve sim essa tentativa de consolidação das leis e a primeira tentativa, isso aqui é difícil, o primeiro problema que surgiu foi a consolidação dos termos, dos adjetivos para os consentimentos, como estava previsto no marco civil na internet. Então, se você lê o marco civil na internet, os adjetivos que qualificam a forma do consentimento é diferente de como ficou no branco de lei. A gente chegou a circular uma primeira versão mudando, alterando o marco civil na internet, porque o marco civil na internet só prevê um tipo de consentimento. Ele não faz uma distinção entre consentimento para dados sensíveis e dados pessoais. Então, a ideia inicial era que ia ser feito um consentimento, digamos assim, geral. O marco civil da internet ia tratar um consentimento geral e na proteção de dados pessoais você teria o consentimento geral e se fosse dado sensível você teria um consentimento mais específico. então foi tentado fazer essa primeira harmonização só que não teve acordo. Então, a gente teve que deixar essa parte da harmonização do consentimento de lado e o marco civil ficou do jeito que está. A gente só fez uma pequena alteração para adequar, receber, fazer a recepção à nova lei de proteção de dados. Mas a questão do consentimento ficou em aberto, ficou diferente. Eu acredito que não está bom essa diferença do tratamento. Agora, com relação ao tratamento constitucional, eu acho que eles dialogam muito bem. Eu não vejo nenhum problema com as leis, com a lei como está com relação à Constituição. A gente recepciona a LAI e o projeto da Câmara acabou recepcionando e acabou recepcionando também a figura do responsável pelas informações. O que não ficou muito claro é se o responsável pelas informações lá da LAI é o mesmo ou não é o mesmo ou pode ser o mesmo que o encarregado que faz menção no projeto de dados pessoais. Transferência internacional, eu acho que do jeito que ficou, eu sinceramente não consigo ver como flexibilizar mais. Eu acho que está assim. Ele permitiu absolutamente todas as formas que a gente ouviu e, inclusive, a gente tinha até pensado que poderia existir uma homologação posterior. Até isso foi retirado. Não há homologação nem homologação posterior. Inclusive, há uma delegação de se a autoridade não puder aferir os selos, os certificados, os contratos, etc., ela ainda vai poder delegar isso para uma entidade, coisa que é muito feita em vários lugares. Então, a gente não ouviu nenhuma outra via que não esteja contemplada ali na transferência internacional. E o último, a blockchain. Ali tem alguma coisa nesse sentido, na seguinte forma, de que todo mundo que trata é responsável. Então, se no blockchain você faz um tratamento distribuído, todo mundo é responsável. então, ele realmente é uma coisa complicada, porque você acaba tratando na nuvem e você não sabe muito bem quem que é responsável, quem que agiu com dolo, sem dolo. Então, você não sabe muito bem quem que fez o quê. Mas o que foi colocado lá claramente é que se aplica o Código Civil à matividade de risco, se aplica o CDC, responsabilidade solidária, mas tem que ter um nexo de casualidade. todos os agentes envolvidos, todos eles podem ser responsabilizados, mas só se tiver causado, se tiver um nexo de casualidade, se aquele tratador, se aquele agente que trata tiver dado realmente causa ao dano. Então, acredito que o blockchain, sim, respondendo a tua pergunta, tratou o dado, ele é responsável, se ele é responsável e ele está na alçada da lei. Obrigado, Claudio. Vou aproveitar e responder agora. Primeiro, eu gostaria de endossar tudo o que o Claudio respondeu, principalmente, em relação à primeira questão. Eu acho que, realmente, uma sobreposição potencial com a LAI foi resolvida. A BESDATA, talvez seja isso, tem a gente, ele não foi... Bom, a BESDATA é uma ação constitucional, a natureza da BESDATA, a BESDATA continua funcionando, obviamente. Mas, sempre lembrando que a BESDATA nunca se posicionou como uma alternativa viável para a proteção de dados. É uma ação bastante forte, porém, muito pouco, digamos assim, tem muito pouca gênera, ela é muito formal, muito pouca gênera, quanto mais com a dinâmica necessária necessidade da informação. Em relação à transferência internacional, em metodos flexibilização, eu não vejo adequação mais como... A adequação é um dos meios que pode justificar isso aí, tem que ficar muito claro. A adequação tem uma certa aura, muitos falam da adequação, mas não por ser um meio mais importante que os outros. Ela é apenas um meio mais fácil, mais geral, e pode, uma vez, obtida a adequação, você tem uma avenida livre, você tem um carro pela frente, porque o território do outro país passa a ser uma ficção da continuação do seu território, você não precisa se preocupar com mais nada. Nada. Agora, não havendo adequação, você tem vários outros meios que foram incluídos, como o Jorge falou, a certificação, isso vai tornando compatível tanto com uma nova implementação de GDPR. Até lembrando uma coisa, eles falam onde a GDPR é na influência, o Marcel falou o que vai acontecer por dois anos. O GDPR, substancialmente, muda muito pouco no que a Europa pratica, então, a implementação de dados. Muda, mais do que tudo, normas procedimentais organizacionais ou algumas modelizações aqui acoladas, a multa, que muitos países já tinham, mas agora unificadas, as autoridades são mais fortes, mas em termos de direito substantivo, material, muda toda essa coisa. O vacate foi em grande parte, por conta que não tinha tanta pressa, porque os países já praticavam a produção de dados, e não tanto pela adaptação. Tem muitas empresas que começaram a se preparar dois anos antes, não é porque nós somos brasileiros, os outros europeus, os norte-americanos. Muitas empresas começaram a se preparar agora há poucos meses quando viram que a lei era séria, quando sentiram que a água estava subindo até o pescoço. Isso é um dado que não é cultural, é muito geográfico. Mas, enfim, as regras da PEC, a GDPR, estão todas refletidas e acho que, de certa forma, podem se ver espelhadas as regras, que eu achei que ficaram bastante adequadas, transferências internacional. E, por último, em termos de descentralização, adaptabilidade das nossas tecnologias. Bom, primeiro, a lei nunca vai estar na frente da tecnologia, nem vai estar junto, é bom que não esteja. A lei vai ter que estar atrás. A lei exige uma mínima corresão, uma mínima de harmonia entre alguns entendimentos para que ela possa agir. Claro que, em alguns casos, ela não pode servir como uma pedra, como um óbice, mas, por exemplo, uma coisa que me parece muito clara, a lei já projeta uma arquitetura fracionada e descentralizada de dados. Praticamente, não se usa o termo banco de dados, o que é uma novidade muito grande em relação a toda a legislação que nós tínhamos toda. Isso é, o Código de Defesa do Consumidor, a lei do cadastro positivo, que falava em banco de dados, até complicado, na verdade, aplicar uns pontos bons à lei do cadastro positivo, porque ela se foca no banco de dados, no banco de dados, no banco de finalidades, na prática, não existe como uma entidade que possa ser autonomamente regulada e, mesmo que possa, ele é somente uma parte, uma temha intricada de informações e a lei de produção de dados, como foi aprovada, ela se dirige ao tratamento de dados de qualquer forma e a informação. Então, eu não tenho tanto receio quanto a adaptação nesse sentido com relação ao blockchain. A nossa lei não está mais nem menos preparada do que qualquer outra lei de produção de dados ou qualquer outra que eu conheço, porque os efeitos práticos da implementação ainda estão para ser vistos. Talvez, eu diria que, pelas características da tecnologia, hoje em dia, muitas delas não poderiam ser utilizadas com determinados tipos de dados, pela natureza, pela pública transparente. Isso você pode ver como um óbvio, isso pode ver como um problema, mas é algo que não pode ser resolvido nesse momento. Sim, merece um debate. mas não poderia se implementar agora, porque faltam parâmetros concretos para a gente saber como é que vai ser essa situação. Na verdade, faltam parâmetros até para a gente ver qual a utilidade real do blockchain. Obrigado. Passo para o André, sou moderador, passo para o André. Paulo. Obrigada. Eu concordo com o Danilo no sentido que acho que evoluiu bastante e ficou muito flexível. A questão da adequação, de novo, volto na crítica a respeito da gente olhar para a GDPR e talvez ser menos crítico do que deveríamos ser, me surpreende muito que no processo de discussão da lei como um todo não se tenha levantado até questões de soberania nacional em termos da regra de adequação. E a adequação sempre me preocupou muito porque como uma das discussões centrais era tem dinheiro para ter DPA e a conclusão era não tem dinheiro para ter DPA, mas a gente precisa de uma DPA para o negócio funcionar, então essa DPA precisa ser o mais enxuto possível. A partir do momento que eu tinha somente a regra de adequação, como é que ela vai fazer para verificar a 124 outras legislações do mundo para verificar se estão adequadas à legislação brasileira ou não. Então acaba tendo uma inconsistência de discurso do ponto de vista procedimental e logístico das nossas restrições orçamentárias. Essa era uma questão. Nessa versão que foi aprovada pela Câmara, de fato se traz as cláusulas contratuais, a cláusula padrão, normas corporativas, selos certificados e códigos de conduta, que era algo que de fato a indústria vinha solicitando e que sem dúvida nenhuma traz muito mais flexibilidade. a gente acabou seguindo o modelo que o Japão fez em 2017, se não me falhar a memória, que é uma certa consolidação do modelo europeu com o modelo da PEC, que é algo que de fato funciona. O que eu acho que passa a ser problemático da forma como está hoje é a necessidade de aprovação do órgão competente, porque daí eu acabo, de certa maneira, viciando a dificuldade que eu tinha, de novo, por contexto político-orçamentário é que daí você acaba tendo que trazer essa necessidade de aprovação também para essas outras e daí você perde enormemente a agilidade na implementação desses processos. Conversando com um colega que trabalha numa grande multinacional do setor de tecnologia, ele comentava que na Europa a empresa dele, que é uma das empresas mais reconhecidas, levou três anos para ter as cláusulas corporativas reconhecidas. Então, quer dizer, como é que, de novo, você tem um processo de todas as empresas terem que passar por essa entidade que em tese precisa ser enxuta porque não tem orçamento, todas as cláusulas globais, selos e etc. E há, então, um dificultrômetro maior que é, no caso de você ter a certificação, de você ter a própria autoridade podendo questionar a certificação que foi feita, o que gera uma insegurança jurídica enorme. Então, a minha preocupação está nesse passo, nesse ponto mais específico. Eu penso que a solução seria você não depender de uma aprovação. Você pode até ter uma revisão da autoridade, mas não a aprovação na forma como está no artigo 35, parado segundo, do texto que foi aprovado na Câmara. Ou seja, o pressuposto é a boa-fé na implementação. E daí é um pouco a discussão da desante-exposed. Você trabalha no pressuposto da boa-fé e daí você verifica para punir o mau comportamento. Bem rapidamente, então, sobre a questão do marco civil e a junção. Aqui vou pegar emprestado o material da Ana, que é, na verdade, só um texto aqui do projeto. Talvez a antinomia com o marco civil seja resolvida pelo CAPT, esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais e tem o aposto, inclusive nos meios digitais. Para mim, isso aqui representa a revogação tácita do que está no marco civil da internet do tipo 7, mid-mais, porque senão seria uma situação absolutamente bizarra em que você manteria a ideia de consentimento expresso para tudo que é feito online e de consentimento inequívoco para o que é feito offline. Se essa era a intenção do legislador, isso não faz sentido. Então, acho que é assim que vai ser resolvido interpretar dessa maneira como revogação tácita. Já no aspecto da transferência internacional, que foi dito já, além de endossar o que a Ana diz, eu honestamente espero estar errado, torço para que, me apontei o dedo daqui a alguns anos e falo, está vendo? Só você disse que era para falar para você que você estava errado e você estava errado. Porque se eu tiver certo eu vou ser insuportável. O que eu quero dizer em relação a isso? Isso aqui se aplica para todo o setor privado. Transferência internacional é algo trivial. O modelo de regular transferência internacional separadamente vem o da lógica europeia de 1995 em que transferência internacional era fazer o quê? Era a empresa alemã que terceirizava a folha de pagamento na Balásia porque era mais barato. O dado ia e voltava, acabou. Hoje, qualquer manifestação que você faz nas redes sociais é transferência internacional de dados. O táxi que eu peguei daqui no aeroporto chamando um aplicativo que usa Amazon Web Services fez transferência internacional brasileira. Tudo o que a gente faz no dia a dia, no cotidiano é transferência internacional. Uma empresa aérea permite passagem aérea usa serviço e infraestrutura estrangeira se você for fazer uma viagem internacional. Então, percebam que a transferência internacional é algo que está presente no dia a dia, não é algo hipotético, algo raro, é algo que acontece ocasionalmente. Então, o que me preocupa é exatamente isso. Onde que eu quero estar errado? De imaginar, junto com a Ana, que essa preocupação de existir um backlog imenso a ser apreciado pela autoridade de proteção de dados de pedidos de autorização. Ou seja, eu quero fazer transferência internacional, está aqui o meu contrato padrão, desculpa, está aqui as minhas normas corporativas globais, pode aprovar? Pode. A fila é de um ano e meio. O que eu faço nesse meio tempo? Não opero? Opero na ilegalidade? Então, de novo, espero estar errado nisso. Acho que essa é a preocupação. Acho que ninguém, Miriam, recusa o modelo. Acho que a preocupação é teremos a estrutura para atender esse modelo e se não teremos, qual seria alguma regra de transição no meio do caminho? Em relação a blockchain, novas tecnologias, falando especificamente de blockchain, tem muito hype sobre blockchain, até o Danilo fez um comentário bem sutil, será que é útil mesmo para tudo isso? A lógica do blockchain é a seguinte, é uma tecnologia na qual você escreve uma vez, não apaga nunca mais e emenda um monte de informação. É um registro público de informação que não é apagado, mas só sendo acrescentado. Por definição, isso viola o direito que qualquer titular de dados tem em relação a existir correção, apagamento, etc, etc. Então, quando você me pergunta se a lei está adequada para o blockchain está adequado para o GDPR, para a lei de proteção de dados, uma resposta legalista pura ou simplesmente assim, fria, seria provavelmente não. E é aí que a gente conta com o bom senso da autoridade de proteção de dados, por isso que eu insisto tanto na importância desse papel, por isso que acho que quase todo setor privado, desde que esse debate começou no Brasil, defendia a existência de uma autoridade de proteção de dados, porque justamente quem tem esse corpo técnico, jurídico, capacidade de fazer essas análises, que de novo, vão muito além de saber que tipo de anúncio você vê na internet. É esse órgão que vai decidir se pode fazer pesquisa médica com inteligência artificial. É esse órgão que vai poder dizer se pode usar blockchain para prevenção de fraude. É esse órgão que vai dizer N outras coisas que vão muito além daquilo que às vezes as pessoas pensam que é o trivial do dia a dia dos dados. Então assim, de novo, acho que a resposta é vai depender da qualidade técnica e da sensibilidade das próprias autoridades de terem essa interface. Por isso que eu vejo com tão bons olhos a existência desse corpo técnico adicional do conselho consultivo de mundo stakeholder que está sendo criado pela lei. Porque mesmo que o poder decisório seja lá do triunvirato, espero que sejam os três reis magos e não os três patetas, vamos ver quem vai ser nomeado, a gente tem a percepção de que o conselho e o mundo stakeholder vai poder auxiliar bastante nesse aspecto de ver como é que isso vai funcionar. Tá bom? Obrigado, Marcel. E antes de terminar na qualidade do moderador, eu vou usar o meu poder. Só lembrar que a autorização para a transferência internacional é uma dentre as várias, muitas demais alternativas para a transferência internacional. É verdade que algumas das alternativas também de bilatoridade, clausas contratuais específicas para uma transferência, mas várias outras não, inclusive a certificação, clausas contratuais padrão que são feitas, não são autorizadas, são redigidas uma vez e podem ser coladas e coladas, não confesso, coladas, não contas a elas, mas porém sim, porém sim, porém, 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 aí você pode pedir autorização, aí você pode partir para uma autoridade certificadora no modelo da PEC que vocês dois citaram, só tem outros alternativas, ou ter felicidade de um país adequado que a gente possa, agradeço a atenção, peço um aplauso para os demais debatedores, terão um café de 10 minutos. Bom, gente, só para avisar então, Marcel falou de triunvirato, tem um outro triunvirato na sala 111, que é café, pão de queijo, chocolate, então, caso vocês queiram se dirigir para lá, mas é um intervalo bem curtinho, de 10 minutos, e a gente já volta com o painel para não atrasar muito o final da sexta-feira de vocês, então 10 minutinhos, sala 111, aqui no corredor. tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, vamos lá. Boa tarde a todos. Bem-vindos de volta. Esse é o nosso último segmento do Seminário Internet Desafios Regulatórios. Eu sou o Carlos Afonso, diretor do ITS e tenho o enorme prazer de compartilhar esse painel aqui com o Miriam Wimmer, do MCTIC, do InterVoz, do InterVoz, do InterVoz, do InterVoz, da Anatel. Acho que teremos aqui uma discussão bastante interessante sobre um tema que foi pensado para esse evento como sendo uma mesa que é um pouquinho mais aberta do que os dois painéis que nos precederam. O primeiro painel era muito focado em fake news e eleições. No segundo painel, a gente tem PLs muito concretos sendo debatidos no Congresso Nacional. E esse terceiro painel, a gente tem uma situação diferente, que é a existência de uma lei em vigor, que é o marco civil da internet, a Lei 12.965 de 2014. O que é interessante e se me permite uma situação, uma nota mais pessoal, é curioso a gente ver todo esse debate sobre o processo legislativo dos dois PLs de dados pessoais, porque sempre para nós que tivemos tão envolvidos, muitos de nós aqui, no debate legislativo do marco civil da internet, você consegue ver as semelhanças e as diferenças, os impulsos ali que levaram o marco civil a ser aprovado, em que medida a gente consegue ver alguma semelhança ou diferença com o que hoje atravessam os PLs no Congresso Nacional. Mas a ideia desse painel é olharmos para o marco civil da internet no presente e fazer um esforço de olhar para o futuro. Então, esse painel vai perder pouco tempo em colocá-los todos na mesma página sobre como o marco civil da internet, enfim, chegou a ser criado como tal, que a ideia é que a gente possa pensar o que vem pela frente para o marco civil da internet. Aí você vai dizer, ué, mas não é uma lei de 2014, que está já há quatro anos em vigor? O que é que esse painel vai tratar, então? Gente, se não mais por nada, acho que a gente pode pensar em uma série de temas em que o marco civil é absolutamente central para a gente pensar o futuro da regulação da rede no país. O marco civil da internet hoje, ele é central para debates como liberdade de expressão na rede, então não pensem que o tema de dados pessoais e fake news é indiferente a aplicações de dispositivos do marco civil da internet, então o marco civil também é central nesses temas. O marco civil é cada vez mais importante num debate que cresce sobre o chamado direito ao esquecimento e a gente acabou de ter uma decisão do STJ que procura interpretar os dispositivos do marco civil nesse sentido também. A gente tem no Supremo Tribunal Federal não só sobre direito ao esquecimento, pendente o julgamento do caso Oedacuri, em que no ano passado o ministro relator Dias Toffoli chamou as empresas de tecnologia para a audiência pública, o que mostra, enfim, uma predisposição do Supremo Tribunal Federal em, ao tratar do tema do chamado direito ao esquecimento, pensar também em internet, embora, vale dizer, o caso Oedacuri é um caso sobre televisão e aí numa nota, de novo, muito pessoal, tenho sérias dúvidas se esse é o melhor leading case para trabalhar com o tema, acho que são casos completamente diferentes, enfim, o que está se discutindo e aí da Oedacuri é um programa de televisão que gera, que possivelmente pode ter gerado danos para uma determinada pessoa, internet envolve uma série de outras questões envolvendo desindexação, URL, enfim, acho que são duas espécies diferentes, mas enfim, você tem, além desse caso, no Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral do artigo 19 do Marco Civil também em debate atualmente no Supremo Tribunal Federal e no STJ uma série de decisões que aplicam o Marco Civil da internet com uma regular frequência. Então, esse é um momento em que o Marco Civil da internet, ele ganha concretude no Judiciário, acho que o Judiciário é um polo de atenção permanente sobre a aplicação do Marco Civil da internet e aí, só para, de novo, continuar falando de temas, ah, desculpa, eu falei do Supremo e não comentei, talvez, uma das ações mais óbvias sobre o Marco Civil da internet, que é a ação do Supremo que discute o artigo 12 do Marco Civil da internet, que trata da questão do bloqueio de aplicações, se o Marco Civil da internet permitiria ou não, a partir da sua redação, o bloqueio de aplicações no Brasil. Então, além desse conjunto de decisões que se espera que venham aí com alguma brevidade no Supremo Tribunal Federal, uma série de decisões no STJ e nos Tribunais de Justiça do Estado, outros temas também vão aparecendo, temas ligados à proteção dos direitos autorais, temas ligados à neutralidade da rede, temas ligados a acesso a dados de usuários das mais diversas aplicações e quais são os requisitos para tanto necessidade ou não de guarda de porta lógica, enfim, percebam a quantidade de temas, de temas de enorme complexidade que surgem da aprovação dessa lei. E aí, só para terminar essa minha fala inicial, já que essa é uma mesa que olha para o passado, como o Marco Civil foi criado, percebe como ele vem ganhando cada vez mais relevância nos debates sobre internet no presente e pensa o que vem adiante para o futuro. Acho que, como muitos daqui que estiveram muito envolvidos na criação do Marco Civil da internet, e aí, aqui, o ITS é um instituto que existe há quatro anos, mas é fruto de um trabalho de 15 anos que o professor Ronaldo Lemos, o professor Sérgio Branco e eu, enfim, dedicamos a esse tema há bastante tempo e estivemos envolvidos com os debates sobre o Marco Civil da internet desde, diante da sua primeiríssima consulta através da internet de 2009. E aqui é muito legal a gente poder levantar também as lições que a gente aprendeu no passado, já que, enfim, estivemos lá discutindo amplamente essa questão, mas é importante perceber como a série de projetos de lei que também aparecem no legislativo que procuram alterar o Marco Civil da internet, de certa forma também reforçam a centralidade dessa lei nesse debate. Então, o judiciário é um foco, mas o legislativo é um outro foco muito importante. Em diversos temas, nós temos uma infinidade de projetos de lei que procuram alterar determinados regimes no Marco Civil da internet, seja no que diz respeito a condições para acesso a dados, questões legadas a um regime de responsabilidade de provedores, muito encostando em debates como combate ao discurso de ódio, combate a fake news. Então, acho que a gente tem aqui um punhado de temas bastante abrangente para atrapalhar. Gostaria de dizer também, em tempos de impulsionamento artificial de conteúdo, que essa é uma mesa orgânica, então nós não fizemos nenhum acerto aqui muito prévio entre quem fala do que. Então, acho que esse é um debate, como é finalzinho de sexta-feira também, é um debate mais livre, mais aberto, mais informal, que nós procuramos fazer sobre esses temas. Eu vou passar primeiro a palavra para a Miriam, que tem alguns slides para passar para vocês sobre o tema desse painel. Em seguida, passo para a Bia e depois para o Nilo, dentro do tempo regimental, que é um tempo regimental inspirado pelas normas da lealdade, boa fé, transparência, enfim, economicidade. Mas tenho certeza que, ao final dessas exposições, a gente consegue abrir para vocês e gerar uma boa discussão. Então, Miriam, com a palavra. Vamos lá. Muito obrigada, Café. Boa tarde a você, aos demais membros da mesa e aos senhores e senhoras. Eu queria começar falando da minha grande alegria de dividir essa mesa de reflexão sobre o passado e futuro do Marco Civil com pessoas que há tanto tempo vem discutindo o Marco Civil, mais tempo do que eu, inclusive. E eu estava outro dia em um evento com o Danilo e eu tive a oportunidade de relembrar quando eu conheci o Marco Civil. Acho que a gente podia escrever um livro. Como eu fui apresentar no Marco Civil? Quando é que tudo começou? E eu acho que vai ser interessante mesmo, porque temos aqui perspectivas diferentes, então, da academia, da sociedade civil, do governo, do setor empresarial. E, para mim, tudo começou em 2009, num dia em que o Guilherme Almeida foi com o Paulo Renan, lá na Anatel, onde eu trabalhava, e disse, olha, a gente está com uma ideia de fazer uma lei aí sobre a internet, a gente queria trocar mais o 10 com vocês. E foi nesse dia que eu conheci o Marco Civil e aquilo levou a uma série de discussões dentro da agência. E aqui eu menciono, inclusive, reiterando a fala do Sérgio, que o governo é um bicho com muitas cabeças, muitas pontas e muitas cores. A dificuldade de formar uma posição e externalizar uma posição dentro de uma agência reguladora e depois de negociar isso dentro do governo. Isso ainda no processo pré-consulta pública e, durante a consulta pública, essas discussões continuaram com muita intensidade. E eu diria que, até o projeto ir ao Congresso e ainda depois, durante o trâmite de Congresso, foi um pé intensamente negociado dentro do governo. E a gente tinha, obviamente, visões diferentes, vindos de diferentes pontos de vista. Então, órgãos ligados mais aos temas de telecomunicações ou infraestrutura, com determinado olhar, órgãos ligados à defesa de direitos individuais, com, obviamente, um olhar ainda um pouquinho diferente, órgãos de investigação criminal, segurança pública. Então, um conjunto muito grande de preocupações. E essa setinha aí, que é um timeline extremamente simplório e reduzido, que faz parecer que foi tudo muito fácil e rápido, na verdade, apenas busca ressaltar que foi um processo que, em quatro anos, culminou com a edição da lei do Marx e da internet, muito fortemente impulsionado pelo caso Snowden, que foi um caso que todos acompanhamos e que, de alguma maneira, gerou uma urgência dentro do governo e do Congresso Nacional, levou à edição de uma resolução no âmbito da ONU sobre privacidade na era digital e, por fim, levou ao processo NET Mundial, em cuja abertura, acho que alguns de nós estivemos, na qual o presidente Dilma assinou, então, o Marco Civil na internet e, dois anos depois, o decreto regulamentador. E eu acho que, olhando hoje para o Marco Civil e pensando nesse processo de negociação dentro do governo e fora do governo, eu me surpreendo como é que foi possível. Todo mundo tem alguma crítica ao Marco Civil, não está perfeito, tem tal ponto, mas, gente, olha só quantas entidades, estou falando só do setor empresarial aí, quantas etapas da cadeia de valor da internet são afetadas, como é complexo esse arranjo e, assim, como se aplica a grupos muito diferentes, stakeholders, né? Essa setinha é um desenho que a gente usava lá na Matel, ainda com referência à Norma 4, a imortal Norma 4 de 1995, que separa a camada de infraestrutura, a camada lógica, a camada de conteúdo e aplicações e, obviamente, os interesses desses segmentos empresariais são conflitantes em muitos casos, né? Quando a gente pega um tema como neutralidade e rede, claramente tem um embate entre segmentos empresariais. E aqui embaixo estão os cidadãos pequenininhos, estão vendo? Eles não são pequenininhos porque são menos importantes, mas apenas por uma questão de layout do slide. Mas uma dificuldade muito grande também de entender como é que esses direitos que a gente imaginava que deveriam existir no mundo digital seriam interpretados com essa sensibilidade tecnológica. Porque, veja, falar em liberdade de expressão não é nenhuma novidade na Constituição. Como é que é liberdade de expressão na internet? Como é que a gente lida com o conteúdo postado por terceiros que eventualmente viola o direito de outro? Quem é responsável? É a tela? É o provedor da aplicação? É o próprio usuário? Que tipo de regime de responsabilidade, por exemplo, deveria ser estabelecido? E nesse contexto, apenas para fins de simplificação e didática, olhando hoje o marco civil, me parece que tinha dois grandes vetores de discussão na época do marco civil. De um lado, a dimensão cidadã, que vem com uma linguagem muito forte. A gente falava de uma constituição para a internet e resgatando aqueles princípios todos. Então, uma constituição de direitos humanos, envolvimento da personalidade, proteção do consumidor, transparência. São palavras que se repetem ao longo do marco civil em diferentes momentos, até de maneira um pouco insistente, um pouco a técnica, mas, enfim, isso faz parte da política. A ideia do acesso à internet como elemento essencial à cidadania, e a gente estava assim, pertinho, disse que era um direito fundamental, mas não rolou e tal. Eu até pessoalmente acho que não deve ser mesmo, mas era uma questão ali na época. E a dimensão técnica empresarial. Então, nisso tudo, se a gente quer uma internet livre, aberta para todos, em que todos possam se expressar, como é que isso se relaciona com a liberdade de elaboração de modelos de negócios, com a ideia de defesa de um ambiente concorrencial na internet, e também com a preservação da inovação e da difusão de novas tecnologias em todas as camadas. Então, a gente se preocupava muito com a inovação de modelos de negócios na camada de aplicações e conteúdos, mas se falava também da inovação na camada da rede. Qual deveria prevalecer? Como é que é o fiel da balança? Qual deveria ser o ponto de equilíbrio? E aqui, lembrando daqueles debates, eu fiquei super saudosista. Foi uma experiência linda fazer esse PowerPoint. Preparando o nosso livrinho. E eu lembrei de alguns pontos que eram super polêmicos. A remoção de conteúdo, acho que era um dos primeiros. E eu lembro que a gente teve mudanças durante a consulta pública e pré-legislativa. É notice and take down. É notice, notice, take down. É ordem judicial. Enfim, chegou-se num arranjo que era com ordem judicial e a responsabilidade do provetor de aplicações apenas no caso de cumprimento da ordem judicial. Hoje, esse é um tema novamente esponemizado, né? Quando a gente olha o caso de repercussão geral no STF. Como é que esse regime tão diferente de responsabilidade se relaciona com o regime do CDC, por exemplo? Que é de responsabilidade solidária objetiva. Foi um super tema. Guarda de Logas. E aí, a Matel já exigia guarda de Logas para a Telecom. E as forças de investigação criminal diziam, olha, se não guardar log, eu não pego nunca mais um criminoso nesse país. E alguns grupos de cidade civil dizendo, olha, isso é vigilante de uma rede, não pode guardar log. Você vai abrir? Não estava nem lembrando de você, mas você vai falar isso também. Neutralidade de rede. Aí, assim, eu até acho que eu não vou nem falar muito disso porque o Nil está aqui e vai falar melhor do que eu. Mas, cara, como a gente tentou escrever aquele artigo de neutralidade e dizendo, bom, mas um carro conectado tem que ter uma qualidade de serviço diferente de um e-mail, é óbvio. Mas como é que eu escrevo isso? E a história de que a internet ia virar uma TV a cabo com os pacotes de serviços diferenciados, um pacote de redes sociais, que é uma discussão ainda hoje, quando a gente discute a franquia de dados, e de uma maneira mais geral, eu acho que tinha uma discussão conceitual de como é que a gente vai equilibrar esses diferentes valores e qual é a melhor forma de endereçar isso. Hoje, quando a gente discute dados pessoais, a gente falou de princípio lógico versus detalhado. E era o mesmo dilema, porque era, bom, vamos escrever o princípio da neutralidade de rede. A gente escreveu, a gente escreveu, transformou em 20 dispositivos, a gente transformou em 5, aí deixou lá em, sei lá, 7, depois tinha o decreto, né? E a questão crucial, eu acho que era a mesma, e é uma questão que não ficou resolvida do meu ponto de vista, que é como é que vai ser o enforcement disso. E foi uma questão que a gente tratou depois na época do decreto, e a gente pensava, quem é o órgão competente? Ou será que são vários órgãos competentes? Precisamos de uma agência reguladora da internet? Não, sim, enfim, sei lá. Qual é o papel do CGI nisso, né? O CGI é um órgão que não tem competências normativas, nem fiscalizadoras, nem sancionadoras, mas é uma instância técnica, multi-stakeholder, com uma legitimidade que decorre do seu modo de criação e de funcionamento. A Anatel, reguladora de serviços de telecom, serviços de telecom, foi a essência da internet, na base disso, né? Quando ele discute plano de serviço. E, no fim, o nosso arranjo é um arranjo de que, ó, todo mundo age de acordo com as suas competências, vamos ter um passo que vai ordenar aí, e o judiciário continua tendo um papel crucial nisso. E esse aqui já é meu último slide, porque eu não quero sequestrar o tempo, nesse finalzinho de sexta-feira. Eu acho que muitas das questões com as quais a gente se debateu continuam vivas. Algumas a gente achou que tinham resolvido e votaram, como é o caso da responsabilidade, né? Porque o conteúdo de terceiros a gente achou que estava resolvido no sentido de que o proveedor de aplicações não é responsável pelo conteúdo que qualquer pessoa posta, a não ser que ele venha a descumprir uma ordem judicial que manda retirar. Mas, num cenário em que a gente está discutindo fake news, essa lógica vem sendo novamente contestada, né? Tem um recurso extraordinário com a percussão geral no STF, né? Para discutir a incidência do código de defesa do consumidor versus a lógica do marco civil. Não sei se os senhores e senhoras se conhecem. É um caso, salvo engano, de uma moça que não tinha perfil no Facebook e descobriu que havia um perfil dela postando conteúdos, enfim, ofensivos e tal. E ela pediu que fosse removido e ela posteriormente ingressou com uma ação pedindo reparação face ao Facebook que permitiu que fosse criado um perfil dela sem o seu conhecimento. E, na primeira instância, eu acho que ela não levou, na segunda levou, enfim, foi para o STF e vai ser decidido nesse momento. Zero Rating e franquia de dados. Esse foi um tema que a gente não resolveu. A gente deixou para o debate amadurecer depois. E mesmo no decreto, escrito naqueles últimos momentos do governo de Gilmo, na véspera do impeachment, a gente escreveu o artigo da Paz Mundial, mas a gente não resolveu franquia de dados e Zero Rating. Na internet, preservada, livre, polarista, para o acesso de todos, sem fragmentação, com tudo, com liberdade, modelo de negócio, e deixou para interpretar. E esse é um tema que, de fato, não ficou resolvido, muito embora a gente já tenha manifestações sobre esse assunto por parte do CAD, com relação a Zero Rating, que entendeu, em um caso concreto, que não havia ilícitos concorrenciais, que é um tema que poderia ser tratado pelo Natel, nas suas competências de regular e fiscalizar e normatizar sobre planos de serviços, telecom, e franquia de dados, que é um tema ainda, eu acho, em suspenso, visto que tem uma cautelar que vai continuar valendo durante um tempo até que essa discussão se conclua. Direitos autorais, você mencionou, o Marco Civil fala que vai ter uma lei para isso, a lei ainda não se fez presente, quem sabe, daqui a um tempo, mas é um tema também que está ligado à remoção de conteúdo, eu acho, e aí eu chamaria atenção para o fato de que a gente tem muitas dinâmicas diferentes em jogo, porque existem mecanismos privados de remoção de conteúdo, inclusive vacuos comerciais, quem já postou um vídeo no YouTube com uma música dos Beatles e depois recebeu um aviso dizendo que essa música é viola de direitos autorais, eu vou tirar do ar, sabe do que eu estou falando. E por fim, eu acho a questão, por fim não, por quase fim, uma das questões mais eu acho intensas e que essa sim precisa de uma resolução em um prazo não rápido, é a questão de enforcement e eficácia face ao caráter transnacional da internet. Então, a entrada em vigor do Cloud Act, nos Estados Unidos, que é uma legislação que fala, que busca simplificar os processos de cooperação internacional para investigações edifícitas na rede, talvez traga alguma instalação para a gente, não sabemos, porque ainda depende de negociações mais diplomáticas, e a discussão sobre o EMILAD, sobre se o marco civil permite ou não que o juiz diretamente requira acesso a dados que eventualmente estejam no exterior ou se devemos seguir pelas vias diplomáticas de acordo de cooperação multilateral, é mútuo internacional, é uma discussão que está também perante o Supremo para ser interessada. O último pontinho de verdade é o de dados pessoais, e eu participei de um evento ontem que eu tentei fazer um slide que foi duramente criticado pela minha equipe porque ele estava fora de escala, que era um trilho de trem que tinha pontos de largada, tinha marco civil e dados pessoais, aí o marco civil segue aquele cronograma retinho, 2011, congresso, 2014, promulação da lei e tal, e dados pessoais seguiu o caminho descrito pelo Danilo de que ele se perdeu nos corredores burocráticos do Poder Executivo até que finalmente foi parar no congresso, e eu acho que o marco civil trouxe algumas disposições sobre dados pessoais que vieram muito fruto daquele calor do momento, do Snowden, da necessidade de endereçar a questão, sem talvez ter passado pelo amadurecimento que temos hoje com relação a esse debate e que certamente apontam para a necessidade de que isso continue evoluindo por meio de uma lei que estabeleça claramente quais são as hipóteses de tratamento, que não sejam apenas o consentimento expresso, que é uma das hipóteses que a lei geral trata hoje, e o próprio marco civil aponta para uma lei específica, então esse é um ponto que eu diria que certamente vai gerar desdobramentos do marco civil, talvez quando a gente começou a discutir os dois temas, o Guilherme uma vez falou assim, a peça do quebra-cabeça que falta para a necessidade da informação, hoje talvez a lei de dados pessoais seja mais um filhotinho do marco civil, talvez por conta do marco civil ter saído antes, mas ainda assim me parece que é uma peça importante, que faz parte disso e que deve vir de modo a complementar o amadurecimento que tivemos ao longo dos últimos anos a partir da edição do marco civil. é só isso, gente, fico à disposição, quero debater com vocês depois, obrigada. Obrigado, Miriam, super interessante, chamo atenção para esse último slide da Miriam, não esse que tem escrito, obrigada, que também é super importante, porque enfim, é gentil, mas o anterior que coloca esse mapa de temas com os quais nós devemos hoje em dia nos guiar no debate do marco civil. Agradeço, Miriam, porque esse realmente é um mapa do que o marco civil hoje apresenta de questionamentos, de debates para que possam ser feitos e é interessante que nele você tenha direitos autorais e dados pessoais, porque lá atrás, em 2009, a ideia era que você tivesse, enfim, se esse mundo fosse um mundo ideal, a gente já teria um marco civil aprovado, uma lei de dados aprovada e uma revisão da lei de direitos autorais, enfim, feita, então, essa triagem para continuar com os triumviratos, enfim, já que essa está uma coisa meio, enfim, mística, enfim, cristã, alguns vão dizer, nesse painel, mas é interessante a gente pensar que o marco civil, lei de dados e direitos autorais eram os três debates que impulsionavam essa discussão sobre internet no Congresso há seis, sete anos atrás e é interessante ver como a gente está aqui hoje e só o marco civil foi aprovado, mas, Bia, quer contar um pouquinho para a gente a sua história com o marco civil da internet? Como você conheceu o marco civil da internet? A tentação é grande, porque a gente pode, o livro eu quero participar, porque assim, a gente tem histórias e histórias geniais, inclusive uma que o Fabrício foi embora, precisava ouvir aqui, parte da avaliação que ele faz que o Senado chorou muito porque não pôde mexer no marco civil da internet, a gente teve um diálogo mais ou menos, um pouco, não foi exatamente quatro anos atrás, mas foi um pouquinho mais do que quatro anos atrás, lembra a gente lá no Salão Azul falando assim, senadora Luísio, por favor, vamos botar esse texto, porque se não passar esse texto do jeito que veio da Câmara, a gente não vai conseguir passar, porque vai vir Copa do Mundo e depois vai vir eleição, exatamente o que está acontecendo hoje com o Leito de Proteção de Nossos Pessoais, Exatamente, e aí eu lembro do senador Luísio falando assim, eu não gosto de futebol, eu vou ser senadora, mas o Congresso vai parar, não é esse o caso, então tem várias histórias curiosas para a gente de fato rememorar e acho que todo mundo gosta de lembrar disso, acho que vem o saudosismo porque foi, acho que todo mundo saiu desse processo com uma sensação de conquista mesmo, quem estava no poder executivo naquele momento, nós da sociedade civil, para a gente continuar valendo, não é a lei ideal, a lei que a gente gostaria, a gente também perdeu várias coisas nesse processo, a Dilma sancionando e a gente lá pedindo pela vetar o artigo da Guarda de Dados, mas a gente valoriza esse processo e eu queria trazer um pouco uma contribuição para a nossa discussão aqui, agradecendo mesmo o convite para a gente poder contribuir nesse debate ao ITS e a ENAP porque quatro anos depois da sanção da lei para a gente o processo que levou o marco civil da internet que passou por essas consultas que foi alvo de inúmeras audiências públicas no congresso e debates e negociações pelos diferentes setores e escutas bem nos moldes que o próprio comitê gestor da internet aponta para a definição de políticas de internet da questão do multisaturalismo para a gente isso mostra o quanto a forma da construção da lei é essencial para que ela esteja de pé até hoje porque no dia seguinte a aprovação a sanção do marco civil da internet começaram já a ser protocolados dezenas de projetos para alterar o marco civil da internet e acho que essa lição que a gente teve do processo da forma de produção de uma lei com o marco civil da internet deve nos guiar sempre para como a gente pode produzir acho que parte significativa do acordo que permitiu a votação do projeto de dados pessoais na câmara bebeu um pouco dessa força no sentido a gente precisa negociar com todos os setores e todo mundo precisa sentar na mesa junto e chegar a um acordo porque senão essa lei não vai sair e os processos são diferentes mas acho que tem várias semelhanças além da copa do mundo e das eleições eu queria trazer um pouco umas reflexões do ponto de vista dessas dificuldades para a manutenção da lei em função de uma série de proposições de mudança do marco civil da internet que já estão colocadas e mesmo em alguns temas onde não há proposições de alteração dialogar muito com a fala da Miriam em relação à questão da implementação de algumas questões do marco civil da internet porque ele abre de fato uma série de assuntos mas ele também é bem definidor de determinados conceitos e práticas e que a gente hoje na nossa avaliação uma parte importante disso não está sendo implementado de uma maneira efetiva então queria trazer um pouco trabalhando com a ideia ainda dos pilares de novo os três o número três que a gente fez todo o debate público do marco civil falando o marco civil tem três pilares a neutralidade a privacidade e a liberdade de expressão então dialogando também com isso olhar um pouco como é que tem sido a implementação desses três pilares quatro anos depois do ponto de vista da neutralidade e eu vou me repetir um pouco o seguinte que nem se eu tivesse combinado a gente ia tocar nos mesmos assuntos como a gente vai tocar mas do ponto de vista da neutralidade se sim ficou alguma questão em aberto no texto da lei eu acho que o decreto 8771 que veio regulamentar a legislação foi bastante específica em relação ao caráter excepcional da degradação de tráfego que era possível de ser feita a partir de critérios técnicos e para o bom funcionamento da rede na nossa avaliação na avaliação de intervozes de uma parte de organizações da sociedade civil a prática do zero rating viola sim a neutralidade de rede o Cade se posicionou sobre isso como a Miriam colocou mas a fazer uma avaliação a partir da perspectiva da concorrência e o conselho da Natel tocou nessa questão numa deliberação que saiu ontem se não me engano que tratava do caso específico da UE mas falando que o zero rating não viola a neutralidade de rede na nossa avaliação viola e eu acho que esse é um conceito que a gente vai continuar disputando em relação a isso e acho que do ponto de vista do direito ao acesso que está relacionado com a neutralidade que a Miriam também trouxe aqui que o marco civil da internet afirma a importância do acesso universal à internet e da essencialidade desse serviço e eu acho que a gente está no caminho contrário ao que o marco civil da internet apontou para a gente quatro anos atrás a gente do ponto de vista das políticas públicas de universalização do acesso à internet a gente recuou nos últimos quatro anos não só porque o poder executivo deixou de tratar isso como uma agenda prioritária como a gente tem um projeto de lei que está parado no Senado mas correndo risco de ser votado a qualquer momento que muda o marco regulatório das telecomunicações na nossa avaliação reduzindo de uma maneira significativa as perspectivas de universalização do acesso que é o PLC 79 que talvez vocês conheçam que muda o regime de muda a lei geral de telecomunicações acaba com o regime de concessão para o serviço de telefonia fixa como o TADA e transfere na nossa avaliação sem critérios muito específicos um valor que pode ir de 20 a 100 bilhões de reais em infraestrutura de telecomunicações para a iniciativa privada com contrapartidas bastante questionáveis então tem um satélite lá em cima que está quase há um ano no ar em órbita não operando porque a gente também não conseguiu viabilizar as estações para o recebimento de dados desse satélite a questão segue judicializada e o satélite que foi colocado no ar para levar a inclusão digital não está operando nesse sentido então do ponto de vista desse pilar que era fundamental acesso e neutralidade de rede eu acho que a gente no caso do Zerrate a gente segue violando o marco civil da internet e no caso do acesso eu acho que a gente está dando passos atrás em relação à agenda da privacidade a gente avança muito com essa discussão do PL de dados pessoais mas a gente já poderia estar cumprindo uma série de questões que o marco civil da internet traz do ponto de vista da previsão da privacidade no seu artigo 7 e que a gente não está e aí eu não sei se foi a conjuntura que caminhou no sentido olha vamos esperar uma lei específica de proteção de dados pessoais para as empresas se adaptarem a isso mas do ponto de vista inclusive da fiscalização do cumprimento da lei em relação aos princípios de finalidade de coleta de consentimento livre expresso informado que o marco civil da internet traz sobre a exclusão definitiva de dados essas questões não estão sendo aplicadas pela imensa maioria das empresas em relação ao terceiro pé dessa discussão que é o debate sobre liberdade de expressão a gente tem uma série de ameaças e especificamente em torno dessa agenda no congresso nacional talvez tanto quanto liberdade de expressão a discussão de privacidade você deve ter uns 40 projetos de lei pedindo para alterar o marco civil da internet para autorizar a entrega de dados sem ordem judicial para autoridades as mais variadas possíveis esses projetos todos estão tramitando e de uma maneira acelerada porque eles foram frutos da CPI dos crimes cibernéticos que aconteceu em 2015 mas do ponto de vista da liberdade de expressão você tem dezenas de projetos também alterando o marco civil da internet seja para responsabilizar as plataformas seja para automatizar mediante no outro você tem que dar uma remoção de conteúdo e como no Brasil as leis sempre são feitas no calor da discussão cada escândalozinho que acontece a gente surge uma lei nesse sentido então o ano passado era para a lei azul tem que remover todos os conteúdos imediatamente porque as pessoas vão se suicidar conseguimos segurar seguramos 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 não votou e ninguém nem mais lembra da lei azul não é mais uma questão e acho que nem sei se o texto vai passar hoje o debate é fake news a grande discussão que está colocada hoje é fake news e isso tem o locus da alteração legislativa que a gente coloca como uma ameaça ao marco civil é a questão de se mexer no artigo 19 depois eu vou falar um pouquinho sobre a responsabilidade das plataformas mas eu acho que do ponto de vista desse tripé que se consolidou nessa discussão a gente de fato tem uma série de deficiências na implementação e no cumprimento da legislação ou uma série de riscos para que esses princípios que foram muito pactuados e acordados continuem a valer em função dessas leis desses projetos de lei que querem alterar essa questão acho que o Carlos Afonso trouxe o debate de direitos autorais a gente queria falar sobre isso também porque outros projetos prevêem a alteração do marco civil da internet para a remoção do conteúdo também não é um debate que está só vinculado à reforma da lei de direitos autorais mas tem projetos de lei para modificar e acho que é um debate mais complexo ainda porque nesse caso as próprias plataformas já fazem a retirada do conteúdo como a Miriam deu o exemplo aqui do Youtube já fazem a retirada de conteúdo alegando violação de direitos autorais ou seja elas nem precisam mudar a lei já é a prática delas e em grande parte dos casos você não tem violação de direitos autorais no caso do vídeo que a gente faz em casa e põe a música dos Beatles você pode até questionar agora a gente no Intervoz a gente entrou com uma notificação a história judicial no Youtube recentemente porque a gente é uma organização que trabalha com análise crítica da mídia a gente tinha uma série de vídeos fazendo leitura crítica da mídia com trechinhos de trechos de novela de jornal e a Band Record Globo nem sei se notificaram nem sei se precisou notificar o Youtube e o Youtube retirou todos os nossos vídeos do ar a gente já apelou 20 vezes e eles não voltam com os nossos vídeos do ar e a lei de direitos autorais é clara ao permitir o uso de pequenos trechos para crítica para educação até para paródia autorizado então nesse caso específico eu acho que a gente precisa mesmo avançar no debate da lei de direitos autorais porque a lei de direitos autorais está virando um daqueles cavaleiros do apocalipse está sendo usada assim como a pedofilia e tal está sendo usada para cercear a liberdade de expressão de fato nas redes queria terminar colocando um pouco dos desafios que a gente tem além desses que a Miriam trouxe eu acho que tem acho que a gente precisa fazer um debate não acho que isso é do ponto de vista de alteração da lei mas eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão se essa tria de regulatória que foi colocada no marco civil da internet está funcionando naquele momento não se fez uma opção se criar uma agência a gente nem tem acúmulo em relação a isso se tem que criar ou não mas do ponto de vista da implementação da lei a responsabilização de uma parte do Cade outra pela Anatel e outra pela Senacom do Ministério da Justiça na nossa avaliação não está sendo efetiva a gente inclusive realizou um seminário esse ano aqui em Brasília e convidamos a Senacom para participar da discussão e assim a última resposta que a gente teve foi assim não tem ninguém na Senacom que consiga debater o marco civil da internet com vocês aí eu falei assim bom, se não tem ninguém na Senacom que pode vir debater o marco civil da internet com a gente é óbvio que eles não estão olhando para a implementação do marco civil da internet e como é que a gente deixa uma parte super importante da fiscalização da lei que estava prevista para o Ministério da Justiça nessas condições então acho que tem um debate que a gente tem que fazer e acho que isso só reforça a discussão que foi feita na mesa anterior sobre a necessidade de uma autoridade específica para o debate de proteção de dados pessoais outra agenda que eu acho que a gente precisa trazer a Miriam colocou isso a partir da perspectiva das fake news mas eu acho que o debate sobre a responsabilidade das plataformas ele vai além da discussão de conteúdo eu acho que do ponto de vista da liberdade de expressão é importante que a responsabilidade continue sendo de quem postou aquele conteúdo e não da plataforma que acolhe aquele conteúdo mas a gente vive num cenário de brutal concentração do conteúdo também na internet e acho que a gente precisa começar a pensar em mecanismos de como enfrentar o debate e aí não é para tirar conteúdo que sejam nocivos mas é para pensar em como garantir diversidade e pluralidade também nesse espaço e isso vai passar necessariamente por alguma forma de regulação dessas plataformas para que haja uma garantia desse fomento da diversidade e da pluralidade na rede acho que a gente tem e eu termino com isso um debate sobre o comitê gestor da internet que precisa ser feito também no ano passado o comitê esteve em risco houve rumores de alteração na composição de alteração nas prerrogativas do comitê gestor da internet foi feita uma consulta pública cujo resultado nunca foi tornado público houve uma mobilização internacional inclusive para a defesa do comitê gestor da internet e eu acho que é muito frágil que o comitê gestor da internet siga pendurado num decreto presidencial que pode ser revogado a qualquer momento então acho que a institucionalização do comitê e a consolidação enquanto um órgão que o próprio marco civil da internet aponta como fundamental para as diretrizes das políticas digitais acho que a gente precisa isso precisa estar na agenda a gente não dá para dar de barato que está ali e sem correr nenhum tipo de risco acho que é isso por enquanto obrigado obrigado Bia e acho que isso compreenda bastante para onde a gente leva o debate do marco civil da internet atualmente um pontinho muito rápido sobre responsabilidade de plataformas que acho que é interessante o artigo 19 que tanto Miriam como Bia aqui falaram é o artigo que trata da responsabilidade dos chamados provedores de aplicações na internet dizendo que eles apenas serão responsabilizados caso falem em cumprir uma ordem judicial que determina a remoção desse conteúdo Miriam lembrou bem que durante a consulta o regime de responsabilidade dessas plataformas era diferente era um sistema notes and takedown ou notificação e retirada na medida em que você teria uma notificação extrajudicial enfim uma denúncia de um conteúdo naquela época não se falava dessa forma mas enfim uma denúncia de um conteúdo na plataforma e a plataforma era obrigada a remover se não a remover era responsabilizada eu me lembro que na época alguns editoriais de vários jornais falaram mas isso é um absurdo vocês estão tirando a apreciação do judiciário de danos que podem ser causados através da internet eu me lembro até de um grande jornal que dizia o Brasil será uma nova Venezuela na internet porque está a legião do judiciário das suas competências e aí a versão atual do artigo 19 é uma versão que coloca o judiciário no centro do debate sobre a ilicitude na rede mas isso não quer dizer que eu precise ter uma ordem judicial para um conteúdo sair do ar na internet brasileira as plataformas podem remover conteúdos enfim antes da ordem judicial mas aí entra uma questão que é interessante e que tem começado a acontecer recentemente o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou por dois vídeos no Youtube que foram removidos e eram paródias e acho que esse é um caso que diz muito com o que tanto Miriam como Bia estão comentando aqui e esse talvez seja um outro lado da moeda do artigo 19 do Marco Civil porque se por um lado ele protege os provedores de aplicação dizendo olha você não precisa ficar preocupado em remover ou não remover e sair correndo para remover enfim em caso de dúvida tem aqui uma ordem judicial que vai te dizer se esse conteúdo é lícito e é lícito e aí sim se você não remover você é irresponsabilizado mas aí tem uma outra questão agora que é e se enfim tendo essa garantia o provedor vai adiante e até mesmo de forma automatizada enfim e remove um conteúdo sabe que ele pode ser condenado por isso porque aí o ilícito não é mais a exibição do conteúdo de terceiro mas sim a remoção feita enfim nesses padrões então esse é um debate de consolidação do artigo 19 do Marco Civil que começa a aparecer na jurisprudência e é justamente nesse momento que a questão sobe para o Supremo na repercussão do artigo 19 então só para dar um contexto aqui amplo que como esses casos são bem recentes e a gente vai vendo esse mosaico sobre a consolidação do artigo 19 sendo feito na jurisprudência mas enfim já falei demais Nilo agora é a sua hora de dizer para a gente como você conheceu o Marco Civil da internet e para onde você leva esse debate obrigado obrigado a todos agradeço a presença aqui na mesa com certeza não vou entrar no livro porque eu não tenho essa história toda não vou nem me aventurar a eu estou muito mais na parte quando já envolvia a Anatel diretamente na parte de regulamentação dela quando já estava indo para o decreto que determinava que a Anatel fosse uma das ouvidas na hora de regulamentar esse tipo de coisa então eu espero chegar no segundo não tem problema vamos lá primeira coisa acho que não é questão de entrar no histórico todo mas o Marco Civil ele tem uma história processual muito interessante e muito diferente do que é tradicionalmente feito em leis no Brasil então isso é digno de aplauso e reconhecimento acho que a gente tem que sempre apontar essa questão você construir uma lei por uma metodologia de consultas públicas e fazer um debate muito amplo antes mesmo de ser um projeto de lei dentro do Congresso o Executivo fez isso mais de uma vez então isso foi muito interessante possibilitou muito o debate acho que todos concordam que a lei não é perfeita para ninguém em específico todos vão ter alguma coisa para falar sobre ela mas de forma geral eu acho que ela é um avanço muito grande ela possibilitou colocar no ordenamento coisas que são essenciais para a gente as questões de direitos do cidadão então deixou uma garantia muito clara é algo que estava faltando para a gente a gente precisava ter esse tipo de diretriz clara de quais são os direitos das pessoas online criou um outro um segundo ponto da responsabilidade para os agentes que estão nisso ela pecou em algumas coisas mas eu vou entrar nessa questão mas de forma geral ela tentou tratar disso também que era fundamental como é que os agentes se relacionam e quais são os níveis de responsabilidade de cada um principalmente na parte de provedores de conexão e provedores de conteúdo ela começa a pincelar a questão de produção de dados mas agora essa discussão é muito maior já de uma lei mais específica tratou das questões de neutralidade que eu acho que foi bastante falado aqui também e uma coisa que me parece que ela pecou um pouco talvez não fosse possível resolver no momento e eu não sei nem como é que seria possível resolver agora são os conflitos entre os agentes de estado não de eles estarem se pegando mas é muito mais uma questão de quem é competente para fazer o que e quem vai tratar do que tem alguns aspectos que parecem claros mas quando você começa a subir camadas tecnológicas na rede começa a ficar muito mais turva essa definição então quando a gente fala por exemplo de aspectos técnicos da rede é um pouco mais fácil parece que a Anatel tem que tratar mais esse pedaço ela tem que se sancionar ela tem que fiscalizar parece que dá para se entender um pouco mais quem deveria fazer isso mas quando começa a entrar em muitos outros aspectos que a maioria deles já foi citado aqui inclusive não é competência da Anatel tratar de boa parte deles mas ao mesmo tempo a gente fica num mundo de mas quem é que deveria estar ou nomatizando ou pelo menos olhando para isso vendo se está de acordo com o marco civil então isso traz dificuldades é um pouco do problema que a gente pega por exemplo o judiciário bloqueando aplicativos que é uma solução bala de caminhão no fim das contas tem um problema específico de um grupo quero saber qual é a comunicação de whatsapp de um grupo específico a empresa não consegue disponibilizar isso então vamos bloquear o app inteiro e ver se força ela a me passar a informação então não parece muito razoável o judiciário fazer esse tipo de coisa que a gente está com essa discussão no supremo exatamente para tentar resolver mas é um problema sério não sei como que daria para resolver acho que a grande questão aí é que falta muito diálogo entre os agentes interessados de o que é possível se fazer nesse mundo eu falo muito isso porque eu coordeno internamente na Anatel um grupo que é muito envolvido com a segurança pública na parte de telecomunicações quebras de sigilo coisas desse tipo que não é só na internet que a gente vê esse mundo problemático a gente vê esse mundo muito problemático na telefonia tradicional inclusive acesso vozes sms esse tipo de coisa que parecia muito resolvido e ao mesmo tempo não é a gente tem agentes de estado muito bem estruturados como polícia federal ministério público federal vários ministérios mas nem todos são assim a gente tem casos por exemplo de uma empresa receber ordem judicial na loja dela dentro do shopping uma quebra de sigilo são coisas assim que não dá para entender como é que acontece mas acontece então a gente foi evoluindo hoje o processo é muito mais profissional e mais estruturado mas o Brasil é grande demais e tem muitos órgãos ainda então tem muita coisa para se fazer eu trouxe esse ponto para uma questão que envolve bastante as discussões com essa falta de competência para alguns agentes no mundo internet que é o caso por exemplo da guarda de log que no setor de telecom isso sempre existiu e sempre foi obrigatório por uma questão de quebra de sigilo mesmo e por uma questão fiscal elas tem que guardar essas informações todas então pelo lado telecomunicações e o que o usuário faz isso é guardado mantido em sigilo tem suas regras específicas desde muito tempo qual a dificuldade que vem sendo reportada muito pela área de segurança por exemplo tem capacidade de identificar alvos e pessoas que estão fazendo em tese coisas ilícitas ou alvos de investigação porque a gente todos sabem que o IPv4 acabou então não tem mais para quem dar a gente está já agora no conta gotas essencialmente então a gente tem que migrar para o IPv6 a Anatel determinou a migração das redes de telecomunicações para o IPv6 então todas as redes hoje são aptas a trabalhar em IPv6 mas isso é um lado se todos os provedores de conteúdo não fizerem o mesmo a rede continua funcionando em IPv4 a gente tem muito provedor de conteúdo que já foi para o IPv6 tudo bem não tem problema nenhum mas a dificuldade que a gente tem nesse mundo por exemplo é aqueles que são em IPv4 hoje e a prestadora se utiliza daquele mecanismo de NAT de nível agregado de rede que é essencialmente usar o número IP para vários acessos quando ela faz isso ela precisa de uma informação adicional para poder informar aos órgãos de segurança que é a porta eu acho que o Káfi comentou isso rapidamente quando ele estava comentando e o que acontece hoje as pessoas hoje são obrigadas a guardar tudo isso mas os provedores de conteúdo não então a gente tem N relatos e aí cai na questão de competências a Anatel não consegue fazer nada com relação a esse cenário ela fez por todo lado de telecom mas nos falta o agente que poderia tratar esse outro lado que dê a possibilidade ou cria a normativa ou as regras ou cria de fato a necessidade para que eles guardem isso também então isso é um problema que a gente tem de marco civil porque ele não trouxe essa clareza nem o decreto que regulamentou trouxe essa clareza de quem deveria fazer isso a clareza que eu tenho é que não é a Anatel que vai fazer isso pelo lado de provedores de conteúdo com certeza não cabe a nós mexer com isso mas é um problema de forma geral precisa-se achar uma solução e aí a gente tem que ver como que se evolui nesse debate a questão de neutralidade que talvez seja o que mais tem a ver com a agência já que ela foi ouvida nisso assim que saiu a lei a gente começou um processo interno e fizemos uma consulta pública específica para tentar formar formatar o posicionamento da agência quanto àqueles critérios técnicos de declaração esse tipo de coisa a gente fez um relatório foi aprovado esse relatório isso foi encaminhado ao Ministério da Justiça quando ele estava estruturando o decreto que regulamentou então eu acho que o decreto em si ele meio que contemplou boa parte das preocupações todas ele não é ruim talvez poderia ter sido melhor formulado em algumas questões mas parece que ele não esclareceu pontos do tipo se o zero rating é possível ou não porque esse é um debate ainda atual então o que foi o entendimento na agência isso foi inclusive manifestação para o Cade que subsidiu a decisão deles nesse caso que foi mencionado e ontem inclusive a gente teve uma decisão que a gente descobri hoje de manhã que a gente teve uma decisão sobre isso também no caso da Oi e em princípio o zero rating em si não é algo que afronta a neutralidade pelo menos do ponto de vista da Anatel mas a gente sempre foi muito da linha de a gente precisa avaliar os casos concretos é muito difícil você se medir dizer de forma geral isso é uma conduta que não pode acontecer em nenhuma hipótese foi a discussão que tinha na época da regulamentação da lei pelo decreto tinha sido aquele debate de não vamos ser muito prescritivos vamos dizer claramente todos os cenários possíveis, técnicos em que isso pode acontecer e qualquer coisa fora disso não pode acontecer mas bom, tudo bem mas a gente está falando de um setor de inovação quase que diária muda constantemente muda muita coisa se a gente fosse altamente prescritivo assim a gente corria o risco de simplesmente congelar as redes onde elas estão porque as suas evoluções elas seriam contra a regulamentação do marco civil é o caso por exemplo do 5G 5G hoje ele tem uma série de requisitos dentro dele que se você for analisar de forma fria o que a lei traz você talvez não possa implementar muita coisa se você entender que todos aqueles níveis de priorização que são necessários na rede para fazer o carro conectado funcionar para fazer uma smart seat para fazer a indústria 4.0 tudo isso necessita de requisitos muito específicos e muito diferentes isso vai tratar tudo de forma diferente mesmo não tem jeito você poderia pensar que talvez o marco civil não permitisse fazer isso se você fosse muito purista na definição dela então essas eram as preocupações que a gente externava na época e é por isso do posicionamento constante de vamos ver os casos concretos por exemplo o caso e a gente tem que ver o que está acontecendo naquele caso pode ser que ele esteja violando mesmo ele é um zero rate mas ele tem um arranjo que não é aderente ao que a gente gostaria de ver face ao marco civil face ao decreto de regulamentação então isso é algo que a gente tem que ser que tem que ser tratado mesmo eu queria tocar no último ponto que a Pia Pia comentou por exemplo do PLC dependendo da discussão que acontece nele eu acho que tem tem muito debate equivocado em torno dele mas quando a gente fala do pilar de expansão de banda larga no Brasil ele tem acontecido a gente tem hoje mais acesso 4G do que 3G do que 2G no Brasil então a gente tem 110 milhões de acessos de banda larga 4G isso superou o 3G acho que no final do ano passado se eu não me engano a gente tem quase 40 milhões de acessos fixos em banda larga poderia ser mais poderia ser bem mais o que o PLC em tese se propõe é fazer isso acontecer de forma mais rápida também não é não é à toa que a gente está em 39 milhões de acessos fixos mas já estamos em 110 ou quase 200 se pensar junto com o 3G de acessos móveis regimes regulatórios são muito diferentes regimes legais entre o regime fixo e o móvel são diferentes é algo que o PLC busca tratar se ele trata isso da melhor maneira aí está o debate mas é uma questão de que ele busca tratar isso ele busca destravar o mundo de telefonia fixa que a gente tem hoje muito regulamentado muito cheio de regrinha cheio de dificuldades de amadurecimento para poder ir para a bola larga que no fim das contas é o que todo mundo quer todo mundo quer acessar a internet do melhor jeito possível seria ideal se a gente estivesse no Brasil já todo mundo com 4G e já com a perspectiva de indo para o 5G daqui a dois anos não é a realidade porque precisa de muito investimento e a gente tem muito dele travado por conta de aspectos legais que a gente tem hoje tem muitas dificuldades de destravamento de investimento pelas regras burocráticas do Brasil em si também então a gente poderia acelerar e tem muita coisa que a gente precisa fazer com política pública inevitavelmente o Brasil do tamanho que é a gente não vai conseguir fazer o setor privado em tudo que é lugar a gente vai precisar ter uma ajuda do Estado em muitos lugares isso aí é claramente mapeável a gente tem um estudo na Anatel que mostra isso com muita clareza mas num período de vacas magras que o Estado brasileiro está vivendo parece um pouco difícil contar com um aporte direto do Estado assim pois é cito fuste aí a gente usa ele para cobrir os 700 milhões do diesel aí ficam as coisas complicadas de entender mas enfim então esse é o cenário que a gente tem acho que os objetivos finais de todo mundo possibilitar que todos tenham acesso para a larga seja fixa seja móvel de que todos possam acessar a rede de forma irrestrita eu acho que o principal pilar do Marco Civil no fim das contas é dizer que todos tem que ter o direito de acessar a rede qualquer coisa na rede eu acho que talvez esse é o conceito mais importante que a gente tem que guardar de toda a lei é que independente de como são os modelos de negócio e como é que isso é implementado as pessoas têm que conseguir acessar o que elas quiserem dentro da rede então acho que essa é muito caro para todos eu acho que é isso que a gente observa muito quando a gente está falando de naturalidade também acho que é por isso que por enquanto a Anatel não viu nenhuma violação com relação a esse princípio Obrigado 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 Nilo só para localizar não sei o quanto vocês estão dentro do debate sobre porta lógica que é um dos debates que o Nilo comentou só para esclarecer o debate aqui é saber o Marco Civil comanda que provedores guardem IP data e hora a questão é IP data e hora não é porta lógica não é a definição enfim qual dispositivo acessou numa situação ali de enfim contra a insigenar de se não a gente vai longe mas enfim porta lógica não consta literalmente no Marco Civil e aí a discussão é o que prevalece prevalece a letra do Marco Civil que diz que tem que guardar IP data e hora ponto ou será que tem que guardar algo mais e aí qual é o fundamento jurídico para guardar esse algo mais alguns vão falar dever de identificação existiria um dever geral de identificação no Marco Civil enquanto talvez outros na comunidade técnica vão dizer mas olha mesmo enfim o IP vai identificar o dispositivo não é a identificação enfim da pessoa por trás do dispositivo isso é um debate super interessante eu chamaria a atenção tem um estudo publicado pelo pessoal do Iris que é um grupo de pesquisa de BH justamente sobre esse debate do judiciário brasileiro sobre porta lógica vale muito a pena dar uma olhadinha a Iris é instituto de referência em internet e sociedade acho que é isso tem uma olhadinha coloca lá Iris porta lógica acho que isso tudo é bem interessante para mapear para onde vai essa conversa do judiciário brasileiro e já que estamos falando sobre grupos de pesquisa e a pregação do marco civil o ITS lançou no finalzinho do ano passado um livro marco civil da internet jurisprudência comentada em que a gente revisou mais de 200 decisões judiciais sobre o marco civil foi publicado pela editora RT vocês encontram nas melhores livrarias bom mas enfim gente perguntas eu tenho uma série de perguntas para os nossos palestrantes que vão nos levar até 9h45 mas antes disso a palavra é de vocês quem quer fazer perguntas então vamos lá uma rodada de 3 perguntas aqui temos uma aqui isso uma aqui depois lá só uma latinha precisamos ser rápido nas perguntas porque uma parte da mesa precisa pegar um bolo daqui a pouquinho tá bom meu nome é Augusto eu acompanhei as discussões como é que você viu contribuir com o consultor público e tal e quando entrou em vigor a lei até antes da empresa e tudo a primeira coisa que eu fiz foi entrar com uma denúncia no Ministério Público Federal em relação a minha operadora porque estava praticando zero rating então mesmo de receber uma resposta alguns meses depois comparecer da Anatel dizendo que não virava a editora da rede escolta absolutamente disso pivo sem heroína basicamente é isso sabe eu queria assim comentar em termos gerais que fazer uma analogia né se a energia elétrica tivesse zero rating em pacotes de dados você teria usar a sua luz de geladeira livre mas pra acender a luz do teto você tem 20 horas por mês pra televisão você tem tantas horas e seriam pacotes né e aí nunca teria sido inventado sei lá o fone de milhão porque isso não está previsto nos pacotes dos operadores de energia elétrica basicamente é isso que acontece então quando você pratica zero rating e pacotes de dados etc quantas empresas que poderiam estar inovando e trazendo novos serviços novos que precisam de acesso dos usuários estão deixando de existir nunca sabem essa resposta essa pergunta nisso pra tempos desde a frente do mais civil da internet até hoje quantos negócios inovadores deixaram de existir isso é um papel do MCTI né da inovação em relação a startups empresas de alta tecnologia promoverem assim de certa forma eu posso dizer que a internet que nós temos hoje é uma internet pior do que a que tínhamos quando entrou em vigência do MCivil não por causa do MCivil você acha que o MCivil estaria pior ainda porque hoje temos uma concentração muito maior de monopólios em cima de Facebook muitos brasileiros muitos brasileiros nem sabem que existe internet fora do Facebook naquela época existiam blogs existiam um ecossistema muito maior existiam outras redes sociais e hoje não existe mais nada disso tudo concentrado então hoje vemos menos inovação no espaço de alta tecnologia e eu diria devido a falta de neutralidade da rede que temos no Brasil obrigado vamos pegar as três perguntas lá atrás olá pessoal meu nome é Gabriela e eu gostei muito da provocação da Miria daquele momento que a gente conheceu o MCivil eu queria dar um depoimento pessoal antes de fazer a minha pergunta eu sou bem novinha eu tenho 25 anos mas lá em 2010 quando na época a gente vivia assim referenciante nas redes nos blogs acompanhava bastante as discussões do marco civil na internet e isso foi um dos motivadores eu ter escolhido fazer comunicação e ter seguido na luta pela democratização da comunicação então assim o marco civil me ajudou até naquela definição vocacional você está no livro parabéns mas a minha pergunta são duas perguntas a primeira se vocês acreditam que principalmente as jurisprudências e as novas interpretações das leis que estão sendo criadas aí a gente entra com a lei de proteção de dados possivelmente uma lei focada em fake news elas vão acabar descaracterizando o texto inicial do marco civil indo muito na lógica do que a Bia falou do que o objetivo mesmo a gente acredita até que principalmente das empresas de telecomunicações é descaracterizar o marco civil então se vocês acham que ainda existe esse perigo através de novas leis ou da interpretação jurídica de ocorrer essa descaracterização do marco civil é o ponto um e aí o ponto dois indo muito na lógica do que foi falado sobre a questão do acesso à internet eu vejo até aqui dentro da Inábia dentro do MPOG dentro da MCTI tem sentido muito essa discussão da transformação digital de trazer os serviços digitais do governo trazer os serviços do governo para o ambiente digital talvez isso não esteja assim é só uma provocação não esteja sendo dado um passo a mais antes da gente discutir o amplo acesso à internet se a gente precisaria antes de estar focando tanto na transformação digital do governo de trazer serviços do governo para o ambiente digital a gente deveria estar focando no acesso à internet de qualidade é isso Obrigado já que aqui rapidamente marca aí 31 minuto valendo ou já eu acho que o zero rating realmente ele no mínimo no mínimo ele é controverso do jeito que está escrito na lei no mínimo há controvérsia então assim se há controvérsia eu acho que cabe uma retificação legislativa ali ou para sim ou para não na lei eu acho que tem que resolver na lei e a minha a minha o meu entendimento sobre como resolver esse zero rating a gente já externou na consultoria legislativa faz tempo já eu acho que tem que ser uma regulação por camadas você tem que tratar dados no atacante de uma forma e dados no barilho de outra forma e eu acho que resolve a questão do zero rating a segunda questão já passei de muito a segunda questão era CPI dos crimes internéticos ela interessa essa questão da porta lógica eu também acho que não está previsto no marco de vida internet que o usuário tem que ser identificado o usuário da aplicação tem que ser identificado não tem essa previsão assim clara então o que eu acho que tinha que acontecer era de novo tem que alterar o marco civil para prever ou não identificar a guarda da porta lógica ali está claro não está escrito porta lógica se não está escrito porta lógica não pode guardar a porta lógica a discussão é guarda-se a porta lógica ou não se guarda a porta lógica eu tenho a minha opinião pessoal e agora falando como torcedor de futebol PLC é eu torcedor de futebol se eu sou chamado para uma partida essa partida tem dois tempos de 90 minutos e depois eu posso fazer mais uma prorrogação de 30 minutos aos 29 da prorrogação eu não posso dizer não continua jogando por mais indefinidamente que aí lá na frente quando eu tiver tempo eu vou ver quem é que ganhou essa partida ou quanto que você vai ganhar quando você ganhar essa partida lá na frente então assim é um absurdo a gente depender a gente depender dos bens públicos por um um cheque em branco que você vai decidir lá na frente como é que isso vai ser apurado e ninguém sabe assim é uma coisa muito camerária mas quem está falando isso é o cidadão torcedor de futebol e eu estou falando da Copa do Mundo não estou falando de mais nada obrigado Claudio eu só queria fazer um alerta na mesa que realmente eu preciso sair em 5 minutinhos então mas vocês podem continuar sem mim na verdade enfim seria uma coisa uma prática de autogestão enfim tem autorregulação alguém quer fazer mais alguma pergunta que bom então gente muito rapidinho comentários comentários finais ok vou responder conjuntamente o Augusto e o Claudio sobre o Zero Rating parabéns pela sua compatibilidade porque dia seguinte realmente foi muito ágil eu acho o seguinte essa é uma discussão que não está resolvida e eu acho que tem bons argumentos por os dois lados o MCT que se posicionou também no caso o CAD se manifestando no sentido de que embora possa haver situações concretas em que práticas Zero Rating sejam problemáticas ou condenáveis não havia naquele caso concreto evidências para isso a neutralidade de rede parece no marco civil estar voltada mais para a discriminação técnica ou priorização de pacotes e não para arranjos comerciais que porventura possam incentivar o que o usuário use mais ou menos que tem na rede social eu acho também que não existem evidências de que o Zero Rating impede o surgimento de modelos de negócios inovadores inclusive quando surge o Pokémon GO por exemplo que foi um modelo absolutamente inovador que brotou ninguém previa rapidamente algumas telhas em certos países correram para dar Zero Rating naquilo por entender que era um atrativo para vender mais planos de serviço então eu acho que tem muitas nuances na discussão eu acho que faz diferença por exemplo o Zero Rating ser dado quando a pessoa tem uma franquia de dados ativa ou seja ela pode optar por consumir qualquer conteúdo da internet pagando ou um conteúdo não pagando ou quando a pessoa está com a franquia zerada eu acho que tem nuances de modo que é uma discussão que não está resolvida eu acho tem argumento para os dois lados e eu não sei se a solução que o Cláudio deu é o caminho não conheço gostaria de conhecer com relação ao ponto da Gabriela dois pontos eu acho que o marco civil da internet é uma lei que tem que ser viva e eu acho que as leis elas vivem por meio da interpretação jurisprudencial por alterações e que isso faz parte do processo de uma lei que foi ousada ao tentar regular um setor muito dinâmico um setor muito inovador e eu acho que é muito provável que daqui a 5 10, 15 anos a gente olha para o marco civil e diga é, realmente ela tirou uma foto daquele momento do início dos anos 2000 e talvez ela precise de ajustes eu acho que isso é natural acho que o processo legislativo é para isso não estou defendendo nenhuma proposta legislativa em particular pessoalmente eu não vi nenhuma muito boa para alterar o marco civil mas eu acho que é da dinâmica da lei não acho também que a gente deve imaginar que é o formato perfeito acabado cristalizado e que necessariamente ele tem que ser procedido tal como está e sobre transformação digital versus primeiro amplo acesso banda larga eu acho que tem que ser tudo ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode focar apenas em banda larga e descuidar de tudo que vem junto acho que a gente tem necessariamente que ter uma abordagem mais ampla mais transversal entendendo que banda larga é um meio para muitas outras coisas então o momento de pensar só em banda larga foi 2010 quando saiu o PNBL a gente já está em 2018 então o PNBL é o mínimo é o primeiro ponto de partida para a gente ter uma visão mais na toda da minha opinião obrigada muito rápido eu acho que a gente ganhou a batalha da neutralidade no marco civil da internet quando a gente coibiu a história dos pacotões de transformar a internet numa TV a cabo e aí só acessa a rede social e-mail só acessa isso só acessa aquilo acho que esse debate a gente ganhou na discussão da neutralidade de rede agora para a gente se o texto de fato da lei não desce no detalhe sobre a questão do zero rating o decreto regulamentador ele fala especificamente em negócios comerciais então a gente ali no decreto acho que a coisa se resolveu por isso que a nossa avaliação é de que sim o zero rating viola a neutralidade de rede acho que tem diferenciações também se a franquinha está valendo se a franquinha não está mas a questão da priorização dos pacotes do tratamento diferenciado de pacotes por origem destino tudo isso na nossa avaliação a prática de zero rating está desrespeitando e acho que tem um outro elemento que a gente traz pouco você falou da questão da inovação mas eu acho que o debate sobre concentração informacional que é resultado do zero rating hoje é super importante a gente fazer as pessoas acham que o facebook é a internet porque elas entram no facebook e depois elas não tem a franquia de dados para elas clicarem no link que está ali e isso tem uma consequência do ponto de vista da diversidade da pluralidade de acesso a informação na rede que eu acho que a gente às vezes faz a discussão um pouco associada mas acho que a gente precisa colocar o zero rating nesse debate sobre o PLC79 a gente tem acordo que a gente precisa mudar o regime de telefonia fixa como par ele deixou de ser um serviço essencial e a gente precisa tratar a banda larga como um serviço essencial agora a forma como o PLC está tratando eu acho que é uma tragédia para além de ser um ataque ao patrimônio público que a gente tem de infraestrutura de telecom por último eu acho que depende Gabriela acho que não é qualquer lei que vai descaracterizar o marco civil da internet acho que tem um monte de projeto de lei tramitando na câmara que sim descaracterizar o marco civil da internet tem um monte de puxadinho que começa a ser feito agora então a exceção não é só para a revenge porn em relação a remoção de conteúdo agora vai ser para a baleia azul na semana passada nessa semana a gente estava sentado com um deputado que está relatando um projeto na comissão de ciência e tecnologia nós e o facebook os dois defendendo a mesma coisa não pode tem que manter ah não mas vamos então criar uma exceção aqui também para calúnia eu falei não deputado se a gente criar 20 exceções aí não vale o marco civil entendeu então acho que esses projetos sim podem descaracterizar agora acho que grandes leis que vem ou não necessariamente tanto que a gente fez o debate aqui sobre o PL de dados pessoais acho que ele vem reforçar os princípios que estavam colocados ali no ativo sétimo em relação à privacidade é isso obrigada gente pelo convite bom final de semana para todos e todas bom deixa eu ser muito rápido também então sobre a questão da porta lógica é só para deixar claro a questão não é identificar indivíduos é identificar dispositivos a gente sempre a gente não sabe quem é a pessoa a gente sabe qual é o terminal deveria saber qual é o terminal aí você descobre o indivíduo se aquele terminal tem um cadastro aí é o processo de identificação o problema da porta lógica que ele estava mencionando é que se a aplicação não guarda a porta lógica o que a prestadora vai fazer é informar o órgão policial 400 pessoas que estavam se utilizando daquele mesmo IP naquele determinado momento por causa dos arranjos internos de como a tecnologia funciona só quem consegue dizer agora qual daqueles que era o de fato que estava acessando aquele conteúdo é o provedor de conteúdo por isso da necessidade da porta lógica entendo a discussão de se está na lei ou não e como que deveria se entender aquilo mas enfim a dificuldade real e prática que a gente tem é essa sobre o PLC é só uma questão acho que todos concordam mesmo é uma questão que a gente precisa evoluir no marco regulatório o debate está em como se fazer isso ou qual seria a melhor forma de fazer mas aí não é a gente que vai resolver espero que eles consigam resolver isso pra gente sobre a transformação digital eu concordo com a Miriam é isso mesmo a gente tem que buscar as duas coisas em paralelo à medida que você gera mais conteúdo você gera mais necessidade de acesso a medida que tem mais acesso as pessoas vão demandar mais conteúdo então é meio que um círculo virtuoso nisso daí são as duas coisas que a gente tem que buscar a parte do zero rating só pra dar uma forma de enxergar a coisa também a gente tem de enxergar muito o zero rating como um acesso patrocinado o que é isso? no fim das contas o zero rating no caso por exemplo de um facebook ele não é pago por ninguém nem o usuário paga por ele nem o próprio facebook paga a empresa quem está pagando a própria empresa quando ela deixa de cobrar todo mundo é ela que está atando com os custos de fazer aquilo acontecer é um modelo equivalente quando você pensa em acessos pagos do que os bancos fazem os bancos têm zero rating nos aplicativos deles hoje mas é gratuito? não o banco está pagando pra você poder ter esse acesso isso auxilia na bancarização então o debate pra mim é muito voltando pra premissa o que o Marco Civil fez de mais importante é dizer que o acesso à internet tem que garantir que as pessoas acessem tudo que tem na internet então uma vez você tendo essa premissa consolidada outros penduricalhos que existem em cima disso em tese não seriam problemáticos desde que essa parte basilar esteja garantida que talvez seja discussão de dentro fora da franquia que talvez fique um pouco mais duro mas se você acessa qualquer coisa mas uma coisa específica se você não mata não come da franquia digamos assim ou tem alguém pagando por você aquele pedaço tese não seria um problemático porque todo o resto você continua acessando que seria a base do conceito do acesso à internet obrigado cara obrigado a todos novamente obrigado Nilo Bia Miriam enfim espero que tenha sido um painel legal pra todos peço desculpas pela correria na saída só pra todo mundo garantir os seus voos no livro como eu conheci o Marco Civil a história que eu queria contar é a história do meu aluno que eu dou uma eletiva de tarde quarta-feira sobre o Marco Civil ele falava quando ele saia de casa vou pra aula do Marco Civil da internet não preciso nem dizer que a mãe dele achava que enfim eu era o Marco Civil o Marco Civil enfim já que enfim ele ia pra aula do Marco Civil bom gente aguardem então essa publicação enfim best seller ano que vem obrigado a todos um bom final de semana nos vemos na próxima até tchau 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 tchau